Esse vídeo é pra você que tá procurando como criar uma página de vendas profissional mesmo que você nunca tenha feito um site antes na sua vida fica comigo até o final desse vídeo porque quando acabar esse vídeo você vai conseguir criar uma página exatamente igual a essa Seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Sites, meu nome é Gésio e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar essa página de vendas que você acabou de visualizar uma página de vendas simples mas super profissional mesmo que você nunca tenha feito um site antes na sua vida segue o passo a passo desse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir criar essa página super profissional que também é otimizada para computador, tablet e para celular então a gente vai aprender a como criar ela nessas três versões do vídeo de hoje Então vamos lá, aqui na tela do computador a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui no campo de busca e digitar aescoladesites.com.br barra hostig fazendo isso você vai ser direcionado aqui para o site da hostig como eu falei a gente vai estar utilizando a hostig que é a nossa hospedagem e aqui no plano da hostig você já ganha um domínio gratuito a hostig como eu falei é uma das melhores hospedagens que a gente tem no Brasil inclusive elas tem um excelente índice aqui no reclame aqui ou seja, é uma das empresas de hospedagem que tem o menor índice de reclamação né dentro do reclame aqui e caso aconteça algum problema você tem um suporte aqui que é excelente e se a gente descer aqui um pouquinho a página a gente vai ver aqui um plano da hostig é o plano mais recomendado é aquele plano inicial para quem está começando a criar um site para quem por exemplo não tem nenhum conhecimento de site ou para quem está precisando de um site simples você vai conseguir com esse plano aqui da hostig que também é bem barato teria aqui o equivalente a você pagar R$12,99 por mês nesse plano aqui da hostig você tem tráfego ilimitado você pode colocar mais de um site né até 100 sites você pode hospedar aqui dentro desse plano você tem 100GB de armazenamento em SSD o que é excelente porque é um armazenamento um pouco mais rápido são poucas as hospedagens que utilizam SSD como armazenamento você tem backups semanais gratuitos você ganha o SSL ilimitado também grátis ou seja, para os 100 sites que você pode colocar aqui nessa hospedagem você vai ter 100 SSL disponíveis para que você possa estar utilizando e o SSL para quem não sabe é o certificado de segurança que todo site ele deve ter é importantíssimo é esse cadeadozinho aqui ó que aparece mostrando que esse site tem uma conexão segura então o SSL você já ganha aqui de forma gratuita também enquanto em outras hospedagens você precisa pagar a mais para utilizar como eu falei você também ganha domínio gratuito aqui então você já não precisa ter o custo para comprar o domínio contratando essa hospedagem você já ganha o domínio de forma grata o domínio e a hospedagem é obrigatório para todo site e aqui nesse plano da Rocha que você não precisa ter o custo do domínio porque você já vai ganhar o domínio gratuito por um ano você só vai precisar pagar a renovação né você também ganha e-mails gratuitos ou seja, você pode criar e-mails profissionais o contato arroba o nome do seu site né contato arroba a escoladesites.com.br suporte arroba a escoladesites.com.br então você também tem direito a utilizar os e-mails gratuitos e é uma hospedagem otimizada para o WordPress que é a plataforma que a gente vai estar utilizando para criar o nosso site né e se você clicar aqui para ver todos os recursos você vai ver tudo que tem disponível aqui nessa hospedagem banco de dados ilimitados sem domínios como a gente já falou sem subdomínios que você pode colocar né no seu site WordPress aceleração para WordPress multi-sites caso você queira então é um plano completo para quem está iniciando aqui e caso você queira ver outros planos que você pode ter aqui na Rocha você pode clicar aqui na hospedagem e ver as hospedagens de site hospedagem WordPress e caso você queira ir ainda mais avançado você pode ir para a hospedagem cloud ou para uma VPS né você sair da hospedagem compartilhada e ter um servidor dedicado só para você então vai custar um pouquinho mais caro mas você vai ter um servidor só para o seu site né então você pode dar uma analisada aqui nas hospedagens de site ou na hospedagem WordPress mas eu vou seguir com esse plano aqui porque eu acredito que esse é o melhor plano que a gente tem aqui atualmente na Rocha pelo menos para quem está começando né então eu vou clicar aqui em selecionar e a gente vai continuar a contratação aqui dessa hospedagem então quando a gente avança a gente vai para essa outra página onde a primeira coisa que você deve selecionar é qual o período de contratação dessa sua hospedagem você pode contratar por um mês? pode mas não vale a pena quando a gente está criando um site a gente sempre está pensando a longo prazo então você vai passar no mínimo um ano com esse site então no mínimo a gente recomenda que você contrata aqui o plano de 12 meses sem contar que utilizando aqui o plano de 12 meses você tem o domínio grátis por um ano né enquanto aqui você não ganha o domínio aqui a partir do plano de 12 meses você tem o domínio grátis e você ainda pode utilizar o cupom da escola de sites e baixar ainda um pouquinho mais no valor da hospedagem então caso você queira contratar por 24 meses ou por 48 meses também fica a seu critério você vai estar economizando cada vez mais então quanto mais é tempo de período você escolhe menos você vai estar pagando né mas eu vou selecionar aqui o de 12 meses mesmo vou descer aqui um pouquinho vamos aqui agora criar a nossa conta então aqui você vai colocar o seu e-mail ou você pode entrar aqui com o Facebook ou com a conta do Google né então eu vou criar aqui uma nova conta vou colocar o meu e-mail e a próxima etapa é você selecionar a forma de pagamento então tem aqui cartão de crédito Pix boleto Paypal e a CoinGet qual que a gente recomenda todas vão funcionar a que você escolher aqui vai dar certo mas se você selecionar cartão de crédito ou Pix o tempo de processamento é mais rápido né dentro de 30 minutinhos no máximo ali você já vai estar com a sua hospedagem liberada com o seu domínio já liberado para que você consiga utilizar se você seleciona o boleto por exemplo você tem que esperar o tempo de compensação desse boleto que vai ali de 2 a 3 dias né então só daqui a 2 ou 3 dias né que você poderia dar sequência aqui nesse tutorial ou que você poderia estar configurando ali o seu site né então utilizando o cartão de crédito ou Pix é mais rápido porque ele já libera na hora e o detalhe como eu falei aqui você também pode colocar um cupom de desconto então por enquanto aqui o valor ficou R$215,88 né que seria o que você estaria pagando pela hospedagem mais o domínio gratuito que você recebeu né mas se você clicar aqui em tem um cupom de desconto você pode digitar por a escola de sites e aplicar que ele vai sair de R$215,00 para R$200,77 então economiza ainda mais um pouquinho se você utilizar aqui o cupom da escola de sites então eu vou ficar com o cartão de crédito aqui mesmo já apliquei o cupom vou clicar agora aqui em enviar pagamento seguro então a gente foi direcionado aqui para essa outra página onde a gente vai preencher aqui com os nossos dados né aqui a gente vai colocar o nome do cartão né o nome como está escrito no cartão o número do cartão a forma de parcelamento lembrando que esse valor aqui é para o valor de uma única vez né mas se você parcelar em 12 vezes ficaria o equivalente a você pagar 12 de R$19,64 né no total ficaria R$235,00 o que ainda é muito barato então a gente recomenda que você pague aqui caso você consiga numa única vez para que você não pague juros mas se for o seu caso você pode pagar aí em 12 vezes depois preenche aqui com as informações do endereço e clica em pagar agora eu vou preencher tudo aqui agora vai ficar borrado para vocês mas depois que eu clicar aqui em pagar agora a gente dá a sequência pronto eu já preenchi com tudo aqui vou clicar em pagar agora e a gente vai ser direcionado para uma outra página agora bom e agora ele está pedindo para a gente configurar uma nova senha lembrando que essa senha aqui é a senha para a gente fazer o login na HostGay a gente vai fazer o login com aquele e-mail que a gente selecionou anteriormente caso você tenha selecionado o Facebook ou o Google você vai fazer o login com a sua senha e com o seu usuário do Facebook ou do Google como eu criei uma nova conta então eu preciso definir aqui uma senha para aquele e-mail que eu coloquei lá no processo de criar uma nova conta então vou preencher aqui com a minha senha e tem que ter tudo isso daqui letra, número caráter especial letra maiúscula letra minúscula vou repetir ela aqui e vou confirmar pronto e agora a gente vai dar sequência desse processo aqui para configurar a nossa hospedagem depois a gente também vai configurar o nosso domínio e já vai instalar também o WordPress tudo isso agora nesse momento então olá ajuda-nos a oferecer a experiência do usuário perfeita respondendo algumas questões então vou clicar aqui em comece agora para quem você está criando o site para mim mesmo para uma outra pessoa eu já tenho um site meu site já foi criado então no seu caso aí pode ser para você mesmo como pode ser para uma outra pessoa isso aqui é indefere é só você escolha aqui o que mais adapta ao seu negócio então vou colocar aqui que é para mim mesmo quem está criando o site eu estou criando vou contratar um desenvolvedor ou outro vou colocar aqui eu que estou criando qual o tipo de site que você quer criar você vai escolher aí o que melhor identifica com o seu negócio na maioria das vezes é um site business é um site de negócios é um site institucional pode ser um blog pode ser uma loja virtual um site de portfólio para você ou um outro tipo de site caso o site que você está pretendendo criar não está definido aqui entre esses quatro então escolhe aí o que melhor faz sentido para você e avança pronto você precisa de ajuda para criar o seu site sim por favor seu iniciante não obrigado eu sei o que estou fazendo você pode marcar aqui não com esse tutorial tenho certeza que você vai conseguir dar sequência aqui para a criação desse site então você quer criar ou migrar um site a gente quer criar um site do zero então vou clicar aqui para criar um site a gente não tem um site e está criando um novo site ele pergunta qual a plataforma que a gente quer utilizar a gente vai utilizar o WordPress é a mais utilizada em toda a internet então vou selecionar aqui o WordPress mesmo mas tem outras que você pode selecionar ele está perguntando agora se eu quero adicionar o e-commerce que é o que transforma o nosso WordPress em uma loja virtual nesse caso aqui eu não vou selecionar mas se para você faz sentido você pode marcar e aqui ele pede para que você defina um e-mail e uma senha de administrador é esse e-mail e essa senha que você vai colocar na hora de acessar o painel do WordPress lá na frente eu vou te mostrar como acessar esse painel e eu depois vou falar lembra que você definiu uma senha e um e-mail para você colocar para acessar o painel do WordPress então é aqui que você define esse e-mail e essa senha eu vou repetir o mesmo e-mail e senha que eu defini para a minha conta da Rocha mas você pode criar uma outra senha lembrando que essa senha aqui você deve guardar e não pode perder ela de jeito nenhum então defini aqui o meu e-mail e a minha senha para acessar o painel do WordPress e agora ele vai perguntar aqui qual visual que eu prefiro no nosso caso aqui a gente não vai selecionar nenhum desses a gente pode criar depois do zero então vou pular eu não preciso de um template e agora ele fala aqui dê um nome para o seu site tudo começa com um bom domínio então caso você já tenha um domínio você pode clicar aqui para usar um domínio já existente você pode clicar aqui para comprar um novo domínio ou você pode resgatar o domínio gratuito que a gente ganha aqui com esse plano da Rocha então eu vou colocar aqui vou selecionar essa primeira opção que eu quero resgatar o meu domínio gratuito e aqui você vai digitar o domínio que você deseja contratar e aqui no final você vai selecionar qual finalzinho lá do seu domínio os mais conhecidos são o .com ou lá no final você vai ter aqui o .com.br aqui no Brasil a gente sempre recomenda que você utilize o .com.br mas você pode utilizar também o .com porque ele é muito utilizado aqui no Brasil mas ele é também um domínio universal é recomendado na verdade que você tenha os dois se você tiver condições para comprar o domínio no .com e no .com.br é excelente depois você pode apontar um para o outro e aqui você vai selecionar o domínio o que acontece se você selecionar um domínio que já existe colocar aqui por exemplo o meu nome que eu já tenho esse domínio cadastrado quando eu for clicar aqui em pesquisar olha o que vai aparecer esse domínio está reservado e não pode ser registrado então você vai ter que escolher aqui um domínio que ainda não está registrado então eu vou colocar aqui por exemplo blog da escola de sites blog da escola de sites .com.br vou pesquisar e está aqui o domínio ele está disponível eu posso continuar ou eu posso alterar para escolher um outro domínio lembrando que o nome do domínio aqui é muito importante que você tenha cuidado porque você não vai poder alterar depois então confere se você digitou tudo certinho depois que continuar aqui depois que esse domínio for comprado estou comprando um novo domínio para que você consiga alterar o que já existe então a gente sempre recomenda que seja um nome fácil de preferência o nome da sua marca o nome da sua empresa muito cuidado também para não colocar por exemplo duas vogais juntas isso dificulta um pouco na hora de você divulgar o seu site então muito cuidado na hora de escolher o seu domínio depois que tiver tudo certinho você clica aqui em continuar por fim vamos sinalizar as configurações ele pergunta qual a localização do servidor escolhida uma grande vantagem de utilizar a hostga é que eles tem servidores aqui no Brasil no Brasil antigamente a gente teria que escolher um aqui nos Estados Unidos mas agora a gente tem servidores aqui no Brasil o que é excelente para melhorar o nosso tempo de carregamento então está aqui o meu servidor vai ser no Brasil o meu domínio que eu escolhi está corretinho o CMS que eu vou estar utilizando é o WordPress e o meu e-mail de administrador que eu escolhi que é o e-mail que eu vou estar utilizando para acessar o meu painel então tudo ok vou clicar em finalizar configuração pronto está terminando ele só vai pedir agora para a gente completar aqui o nosso registro do domínio ele vai perguntar aqui algumas informações como por exemplo qual o país eu vou selecionar aqui Brasil se é pessoal ou se é para uma empresa se é organizacional se é de uma organização posso colocar aqui que é pessoal mesmo próximo passo insira os detalhes desse contato da pessoa que está contratando esse domínio então eu vou colocar aqui o nome e sobrenome e vou preencher aqui todas as informações pronto preenchi tudo aqui vou clicar em próximo passo agora ele pede para a gente digitar um cpf que ainda não tenha sido registrado então terminou aqui o processo de registro e ele agora está terminando de criar essa minha conta aqui na roxa com todo esse processo de domínio hospedagem e instalação do wordpress então ao final desse processo agora dando os últimos toques finais aqui a gente já vai ter o nosso site quase pronto então tudo pronto conclua a compra do seu domínio para manter o seu site online a gente já já fez isso a gente pode clicar aqui para editar o nosso site e fazendo isso a gente já é direcionado aqui para dentro do nosso site para o painel do nosso site que a gente acabou de contratar do domínio que a gente acabou de contratar e já está instalado o wordpress nele mas calma que a gente volta daqui já já deixa eu voltar aqui vou clicar aqui para a gente ir para o nosso painel da roxa e vamos fazer uma última configuração que eu sempre recomendo que é instalar o certificado de segurança está vendo aqui que ele está constando como não seguro então a gente vai instalar o nosso certificado SSL pronto acessando aqui o painel a gente vai ver que o status do domínio ainda está aguardando a ativação ele fala que esse processo pode levar até 48 horas mas geralmente é muito mais rápido do que essas 48 horas aqui é questão de 30 no máximo uma hora para que esse processo seja concluído é tanto que eu tentei acessar aqui o nosso site mesmo de fato o que a gente estava antes vendo era um preview do site mas se a gente acessar aqui o site o blog da escola do site .com.br ainda não tem nada nele o site ainda está em processo o domínio na verdade ainda está em processo de ativação eu acredito que agora nesse momento a gente tentar instalar o SSL aqui não vai funcionar ele falhou porque esse domínio ainda não foi propagado que é o que a gente fala mas a gente depois pode vir aqui gerenciar clicar aqui em gerenciar e tentar a instalação novamente a gente pode clicar aqui para reinstalar agora não vai funcionar porque o status de domínio ainda está aguardando a ativação então eu vou esperar esse processo aqui ser finalizado e quando terminar aí eu volto aqui para a gente terminar esse processo de instalação do certificado do SSL caso ele já não faça de forma automática e como é que eu sei que o meu domínio vai estar funcionando se eu voltar aqui no meu site mesmo e atualizar ele tem que aparecer aqui alguma mensagem alguma coisa hello world um texto alguma coisa informando que esse site já está de fato instalado e com o wordpress funcionando nele então vamos esperar um pouquinho e eu já volto aqui para ver se esse processo deu certo pronto demorou uns 10 minutinhos e quando eu voltei aqui e atualizei o meu site apareceu aqui do jeito que está aqui com essa tela preta com branco esse passarinho e esse hello world aqui essa tela aqui ela pode estar um pouco diferente a depender de quando você está assistindo esse vídeo porque o wordpress ele sempre está atualizando e pode ser que essa imagem de fundo aqui seja outra mas você vai ver algo parecido com esse vai ter aqui o nome do seu site vai ter aqui essa mensagem de hello world vai ter algo parecido com isso daqui mas ainda está aqui como não seguro então deixa eu voltar aqui deixa eu até atualizar aqui essa página pronto agora que carregou aqui até já sumiu aquela mensagem aqui dizendo que o meu domínio estava sendo ativado e agora eu posso vir aqui em SSL agora que o meu domínio já está ativo venho aqui ele tinha falhado na primeira instalação vou clicar aqui em gerenciar novamente e aqui no meu domínio eu vou clicar aqui nesses tracinhos e vou reinstalar clicar em reinstalar o SSL está sendo instalado posso clicar aqui em fechar e apareceu uma mensagem aqui pra mim que falhou novamente esse processo de instalação eu tenho certeza que isso só está acontecendo agora porque eu acabei de comprar esse domínio enquanto eu falava o SSL foi instalado então é só ter um tempinho de calma esperei uns 10, 15, 20 minutos que eu tenho certeza que vai funcionar então tentei novamente vindo aqui gerenciar instalar e ele ativou se eu voltar aqui no meu site está como não seguro estou atualizando e agora já apareceu aqui o cadeado mostrando que esse site está com a conexão segura então esse é o processo para você fazer a instalação aqui do SSL a nossa hospedagem já está configurada o nosso domínio já está configurado e por enquanto ele está dessa forma aqui para mim aqui no final deu tudo certo mas caso você tenha tido algum problema se você não conseguiu contratar a hospedagem ou caso você tenha ficado com alguma dúvida faz o seguinte aqui na descrição aqui abaixo do vídeo tem um link para que você faça contratação com a nossa ajuda ou seja uma contratação guiada um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você e vai junto com você passo a passo fazer a contratação da roxia ou migrar caso você já tenha um domínio caso você já tenha um site numa outra hospedagem esse nosso serviço é 100% gratuito então se você ficou com alguma dúvida não se preocupa entre em contato aqui através do link que está na descrição beleza a gente tem o prazer de word que mostra que a gente tem um site já instalado com wordpress mas que não tem nada dentro dele ainda e é a partir daqui que a gente vai começar a personalizar o nosso site então é a partir do nosso painel e depois começar de fato a construir as nossas páginas então o primeiro passo é acessar o nosso painel e como é que a gente faz isso logo depois da nossa url a gente vai digitar barra wp-admin barra wp-admin a gente vai ser direcionado para essa página onde a gente vai precisar colocar aqui o nosso usuário e a nossa senha e que usuário e senha esse como eu falei lá no momento da contratação da nossa hospedagem quando a gente estava instalando o wordpress a gente precisava criar um usuário e uma senha para acessar o nosso painel do site então é aqui que você vai colocar esse usuário e essa senha eu vou colocar aqui os meus as minhas informações já cliquei em enter e aqui a gente entra no nosso painel do wordpress não se preocupa caso você ainda não tenha tanta familiaridade com esse painel não é nenhum bicho de sete cabeças você vai ver que é muito tranquilo mexer aqui dentro do wordpress a primeira coisa que eu gosto de fazer assim que eu entro no painel é tirar esse monte de informações aqui que para mim são irrelevantes então como é que eu tiro essas informações aqui da minha tela eu venho aqui opções de tela e desmarco tudo isso daqui que não vai ser interessante para mim essas informações pelo menos nesse primeiro momento não não tem tanta utilidade então quando eu tiro essas informações já fica um painel um pouco mais limpo onde eu consigo visualizar melhor toda essa estrutura aqui dentro do meu painel e como é que é estruturado esse painel aqui dentro né Então aqui dentro do painel a gente tem dois menus o menu superior e esse menu aqui da esquerda e aqui nesse menu da esquerda a gente consegue visualizar todas as ferramentas que já vem padrão do WordPress e algumas que a própria host que já instalou pra gente né então aqui por exemplo os posts as mídias páginas comentários aparência plugins usuários ferramentas tudo isso daqui é padrão do próprio WordPress só que tem outras que já vieram instaladas aqui por causa da host então aqui esse monster o Wperforms esse de migração esse plugin de SEO esse plugin de cache então esses aqui são alguns plugins são atalhos para as ferramentas desse plugin aqui que já foi instalada quando a gente contratou a host mas depois a gente vai desinstalar esses plugins que no momento a gente essas ferramentas que a gente tem aqui no menu da esquerda então por exemplo eu posso clicar aqui em novo para criar um novo post uma nova mídia uma nova página um novo usuário que seria o mesmo processo de eu vir aqui no menu da esquerda e adicionar novo ou então aqui mídia adiciona nova página adiciona nova então aqui nesse menu superior o que a gente tem são atalhos do que a gente tem aqui nesse menu da esquerda bom agora que vocês já conheceram um pouco aqui do nosso painel do WordPress eu sempre gosto de fazer uma limpeza no meu painel antes de começar a construir qualquer coisa então eu sempre venho aqui nos posts e vejo se tem algum post aqui para excluir por exemplo tem um post hello world que a gente ter então é um lixo que é inútil para gente eu posso vir aqui nas mídias também para ver se tem alguma mídia por padrão não vem nenhuma mídia mas é aqui dentro dessa biblioteca que vai estar todas as fotos todos os vídeos arquivos pdf tudo que você subir de arquivo de mídia ele vai estar aqui nessa biblioteca aqui em páginas onde a gente vai privacidades essa aqui é uma página interessante da gente deixar é uma página obrigatória para gente se adequar a lgpd a lei geral de proteção de dados mas essa página aqui ela por padrão foi toda em inglês então seria interessante que depois você clicasse aqui em editar e dentro dessa página você fizesse ali a tradução de todo o conteúdo fechou então eu não vou fazer isso comentários acredito que também não vai ter nenhum se tivesse você poderia excluir também aqui em aparência aqui sim a gente pode vir em temas e por padrão no wordpress ele sempre desses últimos três temas instalados mas um único tema é ativo então tem três temas instalados e um tema ativo o que que a gente vai fazer a gente vai tirar todos os três temas e vai instalar um novo tema que é o que pra mim seria o melhor tema pra gente construir a nossa página de vendas porque é um tema que é criado pelo próprio elemento que é o construtor de páginas que a gente vai estar utilizando e ele vai consequentemente ter uma integração melhor com o nosso sistema então esses outros três temas aqui vou clicar aqui em informações de tema aqui no canto inferior direito eu vou ter opção de excluir então vou clicar em excluir e aqui depois vou confirmar que eu quero excluir mesma coisa vou fazer para esse segundo vou clicar nele excluir e dar ok esse tema aqui eu não consigo excluir antes de ativar o novo tema então esse tema aqui está ativo eu não consigo excluir ele então o que a gente vai então a gente vai clicar aqui em instalar e depois em ativar a gente sempre instala e depois ativa tanto para temas como para plugins como eu falei o tema hello ele é do próprio elemento então ele vai funcionar vai casar muito bem com o nosso plugin que a gente vai estar utilizando para construir a nossa página e também o que eu gosto do hello é que ele é uma página e ativou o tema hello se a gente for visualizar o nosso site agora ele ainda não está aparecendo aqui mas se eu atualizar essa página a gente vai ver aqui agora a gente tem uma página totalmente em branco apenas aqui com o título do meu site isso porque como eu falei o tema hello ele é literalmente uma página em branco onde a gente pode construir tudo do zero e é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho então uma vez que eu instalei o tema hello aqui e ativei eu posso agora desativar e excluir esse tema que antes estava instalado então vou clicar aqui informações do tema excluir e vou confirmar então fizemos 99% do processo de limpeza aqui no nosso site a última coisa é excluir os plugins que a gente não vai estar utilizando então vamos clicar aqui em plugins e aqui por padrão o próprio a própria host já traz aqui alguns plugins que são excelentes plugins para gente estar utilizando os nossos projetos como por exemplo aqui o plugin de CEO que é muito legal para a gente conseguir ter uma indexação melhor no Google o plugin de migração que também é muito bom para você fazer backups ou também para você migrar de um domínio para outro o Google Analytics aqui através dessa empresa Monster Insights onde você consegue ter de fato análise do seu site quando as pessoas estão acessando o seu site o próprio plugin da Hostger o plugin de cache que é muito importante para melhorar a performance o tempo de carregamento do nosso site o Opti Monster e o W performance que é a gente só consegue utilizar o formulário do Elementor uma vez que você paga o Elementor Pro então para quem não tem o Elementor Pro o Dell performance é o melhor plugin de formulário gratuito mas para esse tutorial eu não vou seguir com esses plugins aqui eu vou excluir todos porque eu não vou estar ensinando a configurar mas caso você que 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 você fique pelo menos com de SEO com o migração e com o de cache aqui com detalhe enquanto você está construindo o site você deixa o de cache desativado e após você terminar de construir o site aí sim você ativa o plugin de cache e você pode vir aqui e limpar todo o cache do site beleza mas nesse momento eu vou selecionar todos os plugins vou vir aqui em ações em massa vou vir aqui em ações em massa e vou excluir e vou aplicar então ele vai excluir todos esses plugins que a gente não vai estar utilizando e o único plugin importante que a gente precisa de fato para construir a nossa página seria o elemento o próprio tema que a gente instala ele ele recomenda que a gente instale o elemento para construir as páginas você pode clicar aqui instalar o você pesquisar por elemento vai ser o primeiro a aparecer aqui elemento website builder ou seja o construtor de sites elemento que tem mais de 5 milhões de instalações ativas nesse momento foi atualizado há 7 dias atrás tem mais de 6 mil avaliações quase 5 estrelas então é assim o melhor plugin o melhor que a gente tem para construir sites para construir páginas então a gente sempre recomenda sempre utiliza o elemento e aqui não vai ser diferente a gente já instalou e agora vai clicar em ativar para a gente utilizar o elemento para construir as nossas páginas quando a gente instala e ativa o elemento ele leva para essa página aqui para que a gente siga aqui alguns passos como por exemplo criar nossa conta no elemento dar um nome para nosso site definir a nossa e voltar aqui para o nosso painel essa informação aqui inicial a gente também pode fechar ou vir aqui nas opções de tela novamente e desmarcar para que ele não apareça aqui e a gente tem aquele nosso painel mais clean mais limpo e observação depois que a gente excluiu todos aqueles plug percebe que aqui no nosso menu da esquerda também ficou com menos informações porque porque algumas ferramentas que alguns atalhos que estavam aparecendo aqui era daquelas ferramentas que antes estavam instalados agora que a gente desativou e excluiu aquelas ferramentas a gente não tem mais aquelas opções aqui então pronto agora a gente terminou de limpar todo nosso site mas antes de começar a construir a nossa página eu sempre faço duas coisas ainda dentro das configurações do nosso site a gente vem aqui uma descrição eu poderia colocar aqui por exemplo consultoria em google ads que é o que tem a ver com a página que eu vou criar o meu e-mail eu sempre desço aqui também um pouquinho e vejo aqui o idioma do site caso você não esteja português do brasil caso ele venha em inglês você pode descer um pouquinho e procurar aqui o português então vai ter o português do brasil vai ter o português de angola vai ter português de portugal então você seleciona o português do brasil que fica mais fácil para você e o formato da data e da hora também altera o padrão que a gente utiliza aqui no brasil eu gosto desse aqui que ele apresenta de forma reduzida o dia o mês e ano ou esse aqui de forma geralmente utiliza aqui no brasil e essas informações aqui são importantes para que jesli essas informações aqui por exemplo elas são utilizadas se você utiliza um contador dentro do seu site é muito normal nessas páginas de venda a gente colocar lá por exemplo uma contagem regressiva e ele vai pegar esses dados de data esses formatos de hora através dessas configurações aqui então preencha aqui caso você outra é a gente vir aqui em links permanentes e alterar a estrutura do nosso link permanente o que é isso o link permanente é exatamente essa url que aparece aqui em cima por padrão ele pode vir selecionada aqui a opção padrão ou opção de nome e nesse meu caso aqui viu essa estrutura personalizada o que a gente sempre recomenda é você alterar aqui para nome do post post que você está acessando então vamos supor que a gente está acessando a página de contatos ele vai aparecer aqui o meu domínio barra contatos se eu estou na página sobre nós ele vai aparecer o meu domínio barra sobre nós se eu estou na página início é o nome do meu site barra início e alterar esse link permanente aqui para o nome do post melhora muito nosso SEO isso vai facilitar para que o google consiga indexar o nosso site de uma maneira melhor então se a gente alterar isso aqui por exemplo para o modo padrão ele vai colocar um código aleatório que não ajude nada ao google identificar qual a página que a gente está acessando ou essa opção aqui numérica por exemplo que coloca o nome da página mais um número aleatório que está de fato com o wordpress 100% configurado para a gente conseguir construir a nossa página de vendas então a partir de agora a gente vai começar a construir a nossa página então o primeiro passo é criar nossa página então vamos vir aqui em páginas todas as páginas e a gente vai adicionar uma nova página e vou clicar aqui em adicionar nova e vou dar um título para essa página eu posso chamar aqui do que eu quiser pode chamar página início pode chamar página de vendas posso colocar o nome do meio especialista e é isso que vou chamar aqui de Thiago Andrade que é o nome do meu especialista vou clicar em publicar publicar novamente e depois a vai clicar aqui em editar com elemento para começar a editar essa nossa página utilizando o elemento mas antes da gente começar a criar eu quero te mostrar uma coisa importante se a gente vem aqui no nosso domínio posso atualizar essa página a gente vai ver que a gente não está ainda na página Thiago Andrade como é que eu sei isso porque eu sei que o meu título da página se chama arquivos como é que eu entro na página Thiago Andrade eu venho aqui no meu url no meu domínio e digito barra Thiago traço Andrade que foi o nome que eu dei anteriormente fazendo isso eu entro dentro da página Thiago Andrade que é a página onde eu vou construir o meu site do zero mas quando a pessoa acessar o meu domínio ela vai entrar nessa página de arquivos aqui e não é isso que eu quero que todas as vezes que a pessoa entrar no meu domínio ela caia na página Thiago Andrade então como é que a gente faz isso vamos voltar aqui para o nosso painel eu quero visualizar aquele meu menu que tem aqui na esquerda para fazer isso eu venho aqui nos meus pontinhos venho em modo tela cheia e desmarco essa opção para visualizar novamente aquele menu na esquerda a gente vem agora em configurações leitura e eu quero uma página estática e qual a página que eu quero inicial é a página Thiago Andrade que foi a página que eu acabei de criar aqui anteriormente fazendo isso e salvando essas alterações se a gente voltar aqui no nosso domínio e atualizar ele vai sair da página de arquivos e agora vai ficar visualizando a página Thiago Andrade atualizei agora minha página inicial é a página Thiago Andrade deu para entender agora ou seja essa página que a gente vai estar alterando que eu chamei de Thiago Andrade vai ser minha página inicial do site ou seja tudo que eu criar ele vai aparecer agora no meu domínio principal fechou então a gente vai voltar agora aqui para páginas e a gente vai editar essa página Thiago Andrade vou clicar aqui em editar e aqui dentro eu vou ter essa opção de editar com elementos então vou clicar aqui e essa página que vai ser bem tranquila de criar é uma página que tem 10 sessões pode parecer muito 10 sessões mas você vai ver que é muito tranquilo e é um tutorial excelente para você que está criando a criar site ou querendo criar uma página de venda simples mas que tem excelente conversão é uma página que de fato está no ar que o Thiago de fato utiliza então é uma página profissional que a gente vai aprender que você pode adaptar para o seu negócio então enquanto eu falava carregou aqui o nosso construtor de página apareceu aqui o elemento ele tem esse navegador que fica flutuando aqui mas você pode deixar ele fixo aqui na direita eu gosto de deixar ele fixo aqui e aqui de fato no centro é a nossa página onde a gente vai começar a construir se você nunca utilizou o elemento antes não se preocupa você vai ver que é muito simples tá utilizando por padrão a gente pode clicar aqui nesse mais e definir uma estrutura inicial você pode criar uma seção que tenha uma única coluna que tenha duas colunas a gente tem todos os elementos todos os widgets que a gente pode estar utilizando para construir a nossa página então por exemplo se eu quero colocar um título na minha página eu posso puxar arrastar e soltar aqui dentro que eu vou ter a opção de adicionar um texto aqui aqui eu posso escrever o que eu quiser aqui eu posso alterar o alinhamento pode deixar centralizado na direita justificado centralizado na esquerda posso vir em estilo e alterar a cor do meu texto eu posso alterar aqui para cor que eu quiser tem todas as cores disponíveis aqui então você pode trabalhar essas cores também aqui em tipografia você pode alterar a família da fonte ou seja qual a fonte tipográfica que você vai utilizar nesse projeto o tamanho que você quer desse título o peso dele se você bem mais firme você também tem várias opções aqui de traçado texto modo de mesclagem a gente tem outros elementos também por exemplo o elemento imagem você pode pegar uma imagem puxar arrastar soltar aqui dentro e aqui escolher uma imagem ele vai puxar da nossa biblioteca de mídia que no momento não tem nenhum arquivo mas você pode selecionar aqui enviando os cima do elemento que você quer excluir e vai ter opção aqui de excluir também mesma coisa eu posso fazer com esse meu título aqui lá direto do mouse excluir e ele vai excluir também mas está criada aqui ainda uma sessão no momento que a gente puxou aquele nosso título e jogou aqui dentro ele já criou uma sessão de uma única coluna o mesmo processo de vir aqui clicar aqui eu tenho uma sessão com a única coluna e eu posso excluir também essas seções tem o elemento de botão tem o divisor tem o espaçamento tem o google maps tem várias opções aqui que a gente vai estar utilizando para construir a nossa página mas além dessas opções aqui básicas a gente também tem outras opções aqui que tem um cadeado ou seja você só pode utilizar ela caso você tenha o elemento pro mas para esse tutorial a gente não vai estar utilizando nenhuma dessas ferramentas aqui nenhum desses widgets que são pagos mas não tem só esses elementos básicos aqui não se a gente rolar um pouquinho mais abaixo aqui depois do pro a gente vai ter alguns widgets geral também que a gente pode estar utilizando de forma gratuita então caixa de imagem ícone carrossel classificação contador lista de ícones barra de progresso tem vários aqui que a gente pode estar utilizando para construir o nosso site mas os principais eles vão estar de fato aqui no início é o que a gente vai estar mais utilizando com frequência que é o título imagem vídeo texto então são esses que a gente vai estar mais utilizando pronto então agora que eu já apresentei o então vamos na prática que construindo a nossa página e aí a gente vai aprendendo como é que a gente utiliza aqui o elementor pro então a primeira coisa que eu quero fazer é eliminar esse meu menu eliminar esse meu rodapé e eliminar esse título da minha página aqui então eu venho aqui nessas configurações na engrenagem aqui no canto inferior esquerdo e eu vou alterar aqui o layout da página para elementor canvas fazendo isso ele tira o cabeçalho opa tava aparecendo ali né ele tira o cabeçalho tira o rodapé tira o nosso título e apenas mostra o elemento caso o título ainda esteja aparecendo pra você você pode marcar essa opção aqui pra esconder o título ele vai excluir aquele título que aparecia aqui também pronto feito isso a eu já cliquei aqui em atualizar né porque quando eu faço isso ele atualiza as informações que a gente tá mandando para o nosso site então atualmente a nossa página tá desse jeito como agora eu eliminei tudo deixei uma página branca e já atualizei se eu voltar aqui atualizar essa página a gente tem literalmente uma página branca onde a gente vai começar a construir do zero então gente vai sair dessa página branca para uma página de vendas profissional e a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui nesse mais a gente vai criar nossa primeira seção de 10 e a gente vai clicar aqui para criar ela com duas colunas então tá criada aqui a minha sessão essa sessão maior e dentro dessa sessão maior que está destacada em azul a gente tem essas duas colunas então coluna inicial aqui e a coluna 2 aqui o que que a gente vai fazer a gente vai vir aqui nessa seção vou clicar aqui nos pontinhos e agora eu estou editando a seção vou vir aqui em avançado e eu vou dar um espaçamento para que ela fique maior então eu venho aqui em avançado e vou desmarcar essa corrente aqui para que eu consiga preencher esses dados aqui de forma individual porque do jeito que está aqui marcado o valor que eu colocar para 1 ele vai preencher para todos e não é isso que eu quero eu quero desmarcar ele ele vai zerar e agora eu posso colocar no superior um valor e no inferior por exemplo outro valor de modo que na direita e na esquerda continue zerado fazendo é pouco vou colocar 300 e 300 e agora eu vou ter esse espaço aqui para construir já a minha primeira seção e o que que eu vou fazer vou vir aqui em estilo ainda dentro dessa seção que é o que eu estou editando vou vir aqui no fundo tipo de fundo e vou escolher aqui o fundo clássico fazendo isso ele me dá a opção de escolher uma cor de fundo por exemplo posso clicar aqui escolher um preto então toda essa seção aqui é a seção que eu estou trabalhando e ainda assim eu posso colocar uma imagem de fundo então vou clicar aqui para escolher imagem e vou selecionar a imagem que está no meu computador eu já separei aqui todo o material que vou estar utilizando para construir esse site vou selecionar todas as imagens que minha biblioteca e a medida que a gente for construindo a gente vai selecionando aqui as imagens para construir o nosso site pronto então terminou de carregar todas as minhas imagens eu vou selecionar aqui essa minha terceira imagem que é a imagem do Thiago esse background aqui que já foi construído anteriormente lá no photoshop e agora eu só vou colocar ele aqui dentro do meu site jesley não tá aparecendo aqui eu sei o que a gente vai fazer a gente vai alterar para preenchimento completo e a gente já vai conseguir visualizar o Thiago aqui e caso a gente queira visualizar melhor como é que está ficando a gente pode esconder o nosso painel para ver como está de fato a nossa página na íntegra sem essas informações aqui da esquerda e essas informações de fato o nosso site sem aquelas informações aqui então vou voltar aqui com meu painel deixa eu alterar aqui na posição deixa eu colocar superior esquerda não altera nada acho que tá ok talvez a gente possa até aumentar um pouquinho mais aqui deixa eu voltar aqui em avançado vamos testar 400 e 400 talvez fique muito a gente faz o teste não acho que ficou legal acho que ficou melhor que vai vir um novo elemento mas a gente já consegue visualizar também aqui um pouco maior as informações do nosso background então vou voltar aqui para visualizar o painel novamente e aqui dentro dessa minha coluna onde eu tenho esse espaço aqui pronto para receber um texto eu vou colocar um título então vou voltar aqui nesses pontinhos para visualizar todos os elementos que eu tenho vou puxar o elemento de título vou puxar arrastar e soltar aqui dentro dessa minha coluna aqui nesse título eu vou colocar mentoria dominando o e aí eu vou colocar um outro título aqui deixa eu puxar novamente esse título puxar arrastar colocar aqui embaixo vou colocar google ads opa tirei o google ads pronto então eu tenho os meus dois títulos aqui o que que eu vou fazer agora é trabalhar com esses elementos aqui personalizar eles editar o estilo deles então nesse primeiro eu vou virar estilo vou alterar aqui a cor do texto para o branco e como branco é uma cor que eu vou sempre estar utilizando eu posso clicar aqui para adicionar como uma cor global fazendo isso vou dar um nome aqui para essa cor vou chamar de branco vou clicar em criar e todas as vezes que eu quiser utilizar esse branco novamente por exemplo nesse título aqui de baixo eu posso vir aqui estilo e eu não preciso vir aqui e selecionar a cor novamente eu simplesmente clico aqui nesse globo e agora eu tenho a opção do branco aqui salvo que ele já traz essa cor para mim de forma global mas para esse segundo título aqui já que eu estou editando ele eu não vou estar utilizando branco vou estar utilizando aqui um laranja então vou pegar essa tonalidade de laranja aqui vou adicionar aqui como uma cor global também porque sempre que quiser utilizar esse mesmo laranja eu não preciso ficar copiando o hexadecimal eu só clico no globinho e utilizo essa cor então vou colocar aqui laranja laranja vou clicar em criar e beleza agora vamos aumentar um pouco esses títulos aqui então nesse primeiro título vou vir aqui tipografia aumentar o tamanho aumentoria dominando o google ads vou aumentar isso aqui também show deixa até 75 vamos visualizar como está ficando ficou legal só que agora como eu aumentei esse texto aqui o meu background ficou por completo nessa primeira sessão e eu não quero isso então o que eu vou fazer vou diminuir um pouco aqui nessas informações que eu coloquei talvez os 300 que estavam antes estavam melhor mesmo vamos testar aqui de volta os 300 para ver como é que fica acho que ficou bem melhor porque a gente já consegue visualizar que vai vir o elemento aqui do que a gente tem desse d para esse g então vamos diminuir esse espaçamento como é que a gente faz isso a gente pode vir por exemplo aqui nesse elemento aqui que tem o título google ads vira aqui em avançado e aqui na margem a gente desmarca essas opções como a gente já aprendeu e no superior eu vou dar uma margem negativa ou seja vou subir esse elemento se eu colocar por exemplo menos 10 percebe que ele subiu colocar é deixa eu colocar aqui ó menos vou clicando aqui ó menos 20 já tá bem melhor colocar menos 25 e aí eu consigo visualizar bem esses elementos aqui agora ficou melhor depois desse título eu vou colocar um botão então vou voltar aqui para ver todos meus elementos pegar esse botão puxar arrastar e vou colocar aqui abaixo do meu nome google ads pronto feito isso eu vou clicar aqui para justificar ele para ele ficar de uma ponta a outra e aqui no texto eu vou digitar eu quero dominar o google ads aqui no link você vai colocar de fato o link para o hotmart o check-out da hotmart o check-out da idus o check-out de onde você vai estar vendendo esse seu curso né aqui como eu não tenho nenhum link eu essa opção para ele abrir uma nova janela então quando a pessoa clicar aqui ele vai abrir uma nova janela direcionando a pessoa para o check-out ou seja para o link que você colocar aqui pronto feito isso só vou vir aqui em estilo aqui em cor do texto eu consegui alterar a cor do texto que está aqui dentro lembrando que eu posso vir aqui agora e utilizar essas opções padrões que eu já salvei a de fundo eu vou estar utilizando aqui o mesmo laranja que eu utilizei aqui anteriormente a gente pode até dar um arredondamento aqui sutil colocar de 8 pixels em cada canto acho que fica legal e a gente pode aumentar também aqui um pouco desse nosso elemento aqui utilizando os pad então zerei tudo vou colocar aqui no superior por exemplo acho que 25 tá legal colocar no inferior também 25 acho que já fica um pouco melhor deixa eu vir aqui na tipografia desse meu texto dentro do botão testar aqui um 16 acho que ficou legal visualizar como é que tá ficando tá show acho que tá legal só que o fato desses meus elementos aqui não estarem do mesmo tamanho eu não curti muito então vamos diminuir um pouco aqui esse nosso elemento do botão pra isso eu vou botar aqui em conteúdo e não vou utilizar justificado porque quando eu uso justificado ele vai de uma ponta a outra aqui da minha coluna então eu vou desmarcar vou deixar ele centralizado à esquerda ele ficou agora pequenininho aqui e eu vou utilizar aqui em estilo as margens da direita e da esquerda pra eu conseguir alinhar aqui então vamos testar 25 também pra gente ver só como é que colocar 100 dos dois lados que acho que agora ficou legal então eu tenho 100 desse ponto a esse ponto tenho 100 daqui pra cá e eu tenho 25 aqui 25 aqui e agora ficou melhor novamente tá quase ocupando toda minha página aqui nesse meu background então vou diminuir um pouco mais lá aqui na minha seção então vou vir aqui em avançado e aqui em vez de 300 vou colocar 250 e vou de fato um momento de teste você vai testando pra ver o que melhor se adapta aqui pra o seu site então escondendo o painel consigo visualizar dessa forma que acho que tá bem legal já ficou bem bonito essa minha primeira sessão e terminamos aqui a nossa primeira sessão já tem aqui o título do nosso site aqui e é de fato aqui um teste mesmo a gente vai testando aqui esse superior esse inferior pra ver qual que melhor se adapta aqui com o nosso background se a gente clicar aqui pra esconder o painel a gente já consegue visualizar que tá bem melhor já tá aqui o título do nosso projeto aqui do curso que esse Thiago vende aqui o botão pra ele ser direcionado pra página do checkout inclusive a gente pode vir aqui nesse botão também pode alterar a cor vamos supor aqui que eu quero que a cor do teixo agora fique laranja e a cor de fundo fique branco então ele vai fazer esse efeito de alterar também acho legal mas vou testar com preto aqui pra ver se fica legal preto e a cor do teixo branca fica bonito também acho que fica bem legal dá um efeito bonito então vou deixar dessa forma e um último detalhe que eu acho legal é que em vez dessa borda inferior ficar uma reta a gente também pode colocar um outro tipo de borda inferior então vou vir aqui na minha seção vou vir aqui em estilo e aqui em divisor de forma no inferior a gente pode alterar por exemplo a montanha ele vai colocar essas montanhas não precisa ser algo assim super extravagante inverter também ficar com esse detalhe colocar só um detalhe bem sutil deixar em 300 aqui que não fica muito alto e a gente tem esse efeito aqui curvado acho que fica legal vai fazer um contraste legal com a próxima sessão que a gente vai construir agora então terminamos agora de fato a nossa primeira sessão vamos agora para nossa segunda sessão e agora para construir a nossa nova sessão a gente vai adicionar aqui uma nova sessão de uma única coluna agora então está criada aqui a minha sessão e aqui dentro dessa minha sessão eu vou puxar aqui um elemento de vídeo então vou colocar esse vídeo centralizado e aí para que esse vídeo não fique tão grande aqui no centro o que a gente vai fazer a gente vai voltar aqui para editar essa minha sessão e aqui na largura desse conteúdo a gente pode dar uma diminuída aqui para que ele fique menor acho que 700 está legal acho que assim dá um toque legal a gente pode voltar agora aqui para editar esse nosso elemento de vídeo e aqui seria um vídeo de vendas por exemplo que esse Thiago poderia estar trazendo aqui para o seu público e aqui para alterar o conteúdo desse vídeo é simplesmente vir aqui auto-hospedado ou seja escolher aqui da sua biblioteca e subir o vídeo eu não recomendo muito porque dessa forma vai pesar um pouco mais no site é mais recomendado que a gente coloca aqui através do youtube subindo o vídeo primeiro no youtube e depois colocando o link aqui dentro então essa é a melhor opção aqui tem algumas configurações que você pode também estar configurando como por exemplo reproduzir de forma automática se pausa o play o modo de privacidade para habilitar o lazy load ou seja para melhorar no carregamento do site isso aqui eu acho legal deixar marcado se você quer que apareça os vídeos sugeridos do canal sobreposição da imagem ou seja essa imagem que vai estar aparecendo aqui no início antes de ser dado o play você pode estar dando uma escolhida aqui nessa imagem deixa eu pegar só uma imagem aqui de exemplo esse background que a gente criou anteriormente ele vai ficar aparecendo aqui para que a pessoa consiga antes de dar o play tem aqui um textinho de informação e aí você pode trabalhar também essa imagem aqui de fundo então aqui em estilo a gente não altera aqui na proporção da tela deixa do jeito que está e aqui em avançado a gente pode por exemplo só vir aqui na borda e dar um arredondamento aqui deixa eu testar colocar 20 para ficar um arredondamento um pouco melhor tá legal já dá um toque sutil mas bem legal o que a gente pode fazer é subir agora esse elemento para ele ficar entre essas duas seções então vou vir aqui nessa minha seção vou vir em avançado e a gente já aprendeu que a gente pode dar uma margem negativa aqui no superior então vou vir aqui no superior e vou dar por exemplo menos 80 acho que foi pouco colocar menos 50 e a gente tem esse efeito aqui de ter a primeira seção ligada à próxima com o elemento de título aqui sobrepondo essa minha primeira seção mas ele subiu muito ficou aqui cobrindo muito o nosso especialista então vou diminuir um pouco ao invés de 150 vou deixar 100 mesmo então vou visualizar acho que assim agora ficou melhor pronto e para finalizar aqui essa nossa seção a última coisa que eu quero fazer é pintar esse meu fundo aqui eu não quero que ele seja totalmente branco porque vai fugir totalmente aqui da minha paleta de cores só que aí tem um detalhe vamos observar uma coisa se eu clicar aqui para editar essa minha seção estou aqui edito na seção estilo posso vir aqui no tipo de fundo clássico e eu posso selecionar aqui por exemplo um preto só que percebe uma coisa quando eu faço isso ele sobrepõe o que tinha aqui antes e aqui aquele detalhe que a gente tinha construído ele não vai estar funcionando mais deixou apagado novamente para vocês verem percebe que aqui ele vai cobrir essa parte aqui e a gente não vai conseguir ter esse efeito desse elemento estar sobrepondo aqui então o que a gente vai precisar fazer a gente vai pintar todo o nosso fundo de uma cor porque a gente vai deixar esse nosso background aqui sem cor para que a gente consiga fazer esse efeito aqui de sobreposição mas como ele vai estar sem cor aqui em clássico ele vai estar sem cor nenhuma ele vai estar pegando a cor que vai estar por padrão no todo fundo do nosso site acho que vai ficar mais fácil quando a gente fizer essa alteração o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui nas configurações aqui em estilo e a gente está configurando toda a nossa página então toda a nossa página eu vim aqui no tipo de fundo e vou colocar uma cor aqui colocar um código que é um preto mas sem ser um preto muito forte que é tudo um pronto tudo um fazendo isso todo o meu site todas as seções que eu for criar a partir de agora já vai começar com esse fundo aqui meio cinza deixa eu até salvo ele aqui como uma cor global vou chamar de preto mesmo preto e vou criar só que fazendo isso a gente continua com aquele efeito aqui de ficar essa sobreposição só que apareceu agora aqui uma taja branca e essa taja branca está vindo desse meu background aqui de fundo então onde é que a gente altera isso a gente vai voltar aqui nessa seção inicial clicar aqui nela e aqui no divisor de forma que a gente tinha criado no inferior a gente criou essa curva só que quando criou essa curva abriu esse espaço branco aqui que a gente pode alterar aqui na cor já salvei aqui a minha cor preta e agora sim eu tenho o efeito legal linkando esse meu primeiro background com essa minha segunda seção e ainda continuando com esse efeito aqui do meu elemento de vídeo está sobrepondo aqui um pouquinho essa minha primeira seção então feito isso terminamos aqui a nossa segunda seção vamos agora para a nossa terceira seção aqui dentro do site e para criar essa nova seção novamente a gente vai clicar aqui nesse mais a estrutura vai ser de duas colunas parecida com essa que a gente tinha aqui inicialmente a gente vai novamente dar aqui um padding para a gente conseguir visualizar melhor os elementos e depois a gente vai ajustando como a gente fez com essa primeira seção eu vou colocar aqui 100 no superior e 100 no inferior eu esqueci de desmarcar agora eu vou ter que vir aqui e eliminar o 100 da esquerda e o 100 da direita pronto feito isso vou vir aqui nesse meu elemento de fundo ainda na minha exceção e em estilo vou escolher aqui o meu tipo de fundo clássico escolher uma imagem e a imagem que eu quero é essa daqui então vou inserir na minha mídia tá aparecendo aqui mas calma que ela vai aparecer melhor a medida que a gente vai colocando os textos aqui só vou alterar o tamanho para preenchimento completo pronto agora aqui na minha coluna a gente vai colocar os nossos elementos então vou colocar aqui um elemento de título puxar arrastar soltar aqui dentro e um elemento de texto vou puxar arrastar e soltar aqui dentro então primeiro para o meu título eu já copiei aqui o que eu vou escrever e vou colar aqui para vocês a alma que vai fazer sentido esse código é um código bem simples o que eu estou fazendo aqui eu quero dar destaque para uma parte do texto que está aparecendo e para as outras eu não quero dar esse destaque todo então o que eu faço eu posso vir aqui já em estilo e alterar a cor do texto que eu quero eu quero que ele seja branco mas além do texto branco eu quero dar destaque aqui em laranja para esse elemento inicial e para esse título aqui final então como é que eu faço isso voltando aqui em conteúdo a gente precisa colocar um código bem simples então o elemento que eu quero destacar no caso aqui domínio google ads eu coloco ele dentro desse código aqui o que que tem esse código eu abro aqui menor que que eu quero explicar esse código é o que a gente precisa para estar destacando o meu texto deixa eu copiar ele aqui colocar dentro do bloco de notas para ficar explícito novamente o que eu estou querendo explicar a gente começa aqui com menor spam estilo qual o estilo que eu quero aplicar é o estilo de cor dos pontos qual é o hexadecimal que eu quero aplicar é esse daqui aí o maior que indicando onde é que eu quero aplicar é nesse texto aqui domínio google ads e aí eu fecho o spam com esse código aqui menor que barra spam maior que o mesmo código eu vou colocar aqui para o 10 vezes o seu lucro vou copiar isso aqui dá 200 aqui e aqui onde tem domínio google ads eu vou alterar para 10 vezes o seu lucro e aí esse código aqui é o que a gente coloca aqui no final então é isso que está aqui eu tenho esse primeiro código dando ênfase aqui destacando em laranja o domínio google ads depois com a cor normal aqui do meu estilo tem o meu texto em suas operações e estrutura as campanhas para vender todos os dias e aumentar em até aí spam estilo cor novamente 10 vezes o seu lucro então deu para entender o código que a gente utilizou aqui é um código bem simples que a gente só dá um destaque com a cor diferente aqui né para os elementos dentro de um elemento de título aqui então esse é o código que a gente utilizou aqui para estar usando aqui no nosso no nosso título pronto na sequência a gente tem aqui o elemento de texto eu já deixei o meu textinho preparado aqui só vou colar e aqui dentro desse meu elemento de texto eu posso vir aqui em estilo normal cor do texto e alterar para branco e eu consigo visualizar bem o que está descrito aqui já que o meu fundo é preto por fim eu vou colocar um botão mas para não ter que criar um novo botão eu posso copiar esse que eu já criei então lado direito e mal de cima dele vou duplicar e agora esse que está duplicado eu posso puxar arrastar e soltar aqui dentro abaixo do meu elemento de título esse aqui talvez fique legal justificado vamos testar então estou aqui no conteúdo vou justificar e ele fica de uma ponta a outra eu acho que esse ficou legal dessa forma então essa aqui seria a nossa terceira seção a gente pode até dar um espaçamento aqui um pouco maior vamos fazer isso eu vou voltar aqui nessa minha seção vou vir em avançado se eu colocar aqui 150 não vai mudar nada eu coloquei 115 se eu colocar aqui 150 eu só estou dando um espaçamento aqui desse conteúdo mas dessa imagem aqui não por que? porque aqui o espaçamento seria de imagem esse pad é o espaçamento aqui dentro se eu até zerar vocês vão ver que ele vai lá para cima foi lá para cima se eu colocar 100 como estava antes opa coloquei 200 se eu colocar 100 ele deu um espaçamento aqui dentro de 100 na margem deixa eu fazer isso se eu colocar 100 aqui na margem percebe que ele aumentou esse espaçamento aqui fora dessa minha seção então essa é a diferença de imagem para a pad não vou colocar 100 deixa eu testar 50 acho que está bem melhor faz essa essa conexão aqui desse elemento que estava aqui de vídeo para essa minha terceira seção acho que assim está legal acho que está show a gente pode passar para a nossa próxima seção pronto agora que nossa terceira seção está finalizada se a gente voltar aqui para o nosso site atualizar você vai ver que não mudou nada por quê? porque a gente não está clicando em atualizar sempre que a gente quer de fato atualizar a nossa página e fazer com que ela apareça aqui no nosso site a gente tem que clicar lá em atualizar se você não está atualizando e você simplesmente perdeu o seu site o seu site fechar o seu navegador fechar ou sua internet cair você pode perder todo esse processo que a gente fez até agora então à medida que você vai construindo vai clicando em atualizar e aí fazendo isso a gente já consegue visualizar como é que está ficando o nosso site então está bem legal está show de bola vamos para a nossa quarta seção agora então novamente a gente vai clicar aqui para adicionar uma seção uma seção com duas colunas de novo a gente vai clicar aqui para alterar a nossa seção vou vir em estilo e aqui nesse estilo eu vou colocar um degradê fazer um pouco diferente a gente vai vir aqui de um laranja um pouco mais forte para um laranja um pouco mais claro deixa eu pegar esse mesmo laranja aqui e aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá assim talvez para ver vamos ver como é que fica pronto agora eu vou colocar aqui uma imagem aqui nesse lado então eu vou voltar aqui para os elementos vou pegar a minha imagem vou arrastar puxar soltar ela aqui dentro eu acho que esse degradê vindo de cima para baixo não fica tão legal acho que se ele viesse aqui da direita da esquerda para a direita acho que ficaria melhor então deixa eu voltar aqui para a minha seção e aqui no ângulo em vez de 180 vou alterar para 90 e ele vai fazer esse efeito vindo de cá para cá a gente poderia até colocar calma deixa eu vir aqui nesse deixar um pouco mais forte e nesse vou deixar um pouco mais mais fraquinho assim acho que assim fica fica melhor e aqui vou alterar essa minha imagem vou selecionar aqui na minha biblioteca vou pegar essa imagem vou inserir aqui a mídia e aqui a gente vai fazer um detalhe interessante também primeira coisa deixar aqui igual com essa minha seção de baixo e eu colocar ela também transpondo aqui em cima como é que a gente faz isso? vou vir aqui nessa minha coluna avançado vou zerar tudo primeiro detalhe ele já encostou aqui e agora aqui nessa minha imagem vou vir em avançado a gente já aprendeu deixa eu desmarcar tudo e aqui na imagem deixa eu colocar menos 50 foi pouco colocar menos 100 e a gente consegue visualizar aqui ele subindo deixa eu colocar menos 150 aí ele vai subir muito aí você vai falar ah, tá colado então o que a gente vai fazer? vai vir nessa seção aqui de cima e vai aumentar aqui no inferior vou colocar 150 também e a gente consegue ter esse efeito aqui acho que pode até colocar mais em vez de 150 deixa eu testar 200 vê como é que fica e tá show de bola show e aqui agora sim nessa seção a gente vai colocar uma lista de ícones então vamos vir aqui primeiro colocar um título depois do título a gente vai procurar um novo elemento aqui chamado lista de ícones então lista de ícones puxar arrastar e soltar aqui dentro e agora a gente vai trabalhar dentro desses elementos aqui então nesse primeiro elemento aqui vou digitar o meu título a mentoria é para quem deseja pontinho, pontinho, pontinho e aí eu vou alterar aqui em estilo cor do texto vou deixar branco vou aumentar um pouquinho aqui também pronto assim tá legal vou deixar 55 55 tá muito colado aqui eu posso fazer duas coisas posso vir aqui na minha coluna e aumentar esse espaçamento aqui no pad como a gente já aprendeu mas eu também posso vir aqui na minha coluna e em layout e o alinhamento eu vou deixar no meio ele vai ficar colocando meus elementos aqui todos centralizados com essa minha imagem pronto e aqui na lista de ícones eu vou alterar aqui para deixar todos com esse checklist caso você queira alterar clica aqui em um você pode alterar aqui na biblioteca para outras tem várias opções aqui que você pode estar utilizando vou deixar com esse mesmo vou excluir esses dois aqui que eu não quero e eu vou estar sempre duplicando esse aqui então se eu clicar aqui ele vai criar cópias dessa minha lista e aqui você vai colocar os elementos antes de a gente colocar os textos aqui dentro vou vir aqui em estilo eu posso alterar aqui o ícone a cor vou deixar branco você também poderia aumentar o tamanho o alinhamento acho que o jeito que está está bem legal e no texto também vou alterar aqui a cor para branco para que a gente consiga visualizar melhor e aqui a gente vai colocar de fato o nosso conteúdo pronto e agora o que eu vou fazer é entrar aqui dentro de um por um e alterar esse texto aqui a medida que a gente vai digitando ele vai alterando aqui vou para o próximo e vou digitando também eu já deixei preparada aqui uma lista para eu colocar então para você a mentoria para quem deseja dominar o Google Ads para anunciar em todas as redes do Google dominar múltiplas fontes de tráfego então o que eu vou fazer vou copiar esse primeiro vou vir aqui no meu primeiro elemento vou colar vou vir aqui no meu segundo opa no meu segundo vou trouxer venho aqui embaixo e colo e eu vou fazer isso para todos os textos que eu tenho aqui que no caso o meu especialista ele já passou então assim que eu terminar eu volto e terminei de preencher aqui toda a minha lista de ícones posso atualizar posso até recolher aqui para a gente visualizar como é que está ficando e para mim está ficando bem legal então eu terminei aqui essa terceira sessão ou essa quarta essa quarta sessão já fizemos quatro vamos para a quinta na metade aqui já da nossa página de vendas vamos clicar aqui para adicionar uma nova sessão vou clicar aqui para adicionar uma sessão de uma única coluna mesmo e aqui eu vou não vou não vou colocar imagem de fundo não vou colocar nenhuma cor de fundo porque eu já tenho essa cor de fundo aqui da minha página padrão só vou vir aqui em avançado vou dar um padding aqui superior colocar 80 vou colocar inferior aqui também de 80 só para a gente ter um espaçamento legal vou vir aqui e pegar um elemento de título puxar arrastar vou centralizar esse meu título já vou alterar aqui no estilo a cor dele para branco e aqui eu já deixei também preparado um textinho seguindo naquele mesmo modelo de colocar aqui destacado em uma cor diferente uma palavra que eu quero dar de destaque aquele mesmo código que a gente utilizou anteriormente eu estou utilizando ele aqui novamente então vocês já aprenderam como é que se faz isso não vou explicar novamente então só vou aumentar aqui um pouquinho esse meu texto acho que talvez 55 55 55 está legal vou vir aqui pegar um novo elemento de título colocar aqui abaixo aqui nesse título eu também já deixei um textinho preparado o próximo está aqui no quadro de resultados pode ser você e aqui abaixo a gente vai colocar alguns vídeos de depoimentos então eu vou centralizar também vou vir em estilo cor do texto vou colocar branco e aqui na tipografia a gente pode diminuir um pouco não é algo para ser tão destaque posso diminuir aqui o peso posso até colocar 25 mas que não tenha tanto peso pronto fechou aqui essa minha sessão de destaque o título de destaque vou começar a colocar aqui os meus vídeos agora só que aí tem um detalhe interessante eu queria colocar aqui um vídeo um ao lado do outro se eu pegar um vídeo aqui e puxar arrastar ele vai cobrir todo o meu espaço da tela aqui se eu pegar aqui outro pegar um outro vídeo e colocar eu não consigo colocar ele aqui do lado então como é que a gente faz? deixa eu excluir esse vídeo aqui deixa eu excluir aqui no lapisinho lado direito do mouse vou excluir e a gente tem essa opção aqui de seção interna então pegando a seção interna e colocando aqui dentro eu tenho a opção de colocar duas colunas ou mais você pode clicar com o lado direito do mouse aqui e duplicar você teria três colunas mas no meu caso eu só quero duas mesmo e aí fazendo isso eu posso colocar um elemento de vídeo nessa minha primeira coluna e posso colocar um outro elemento de vídeo aqui nessa minha segunda coluna pronto feito isso a gente pode simplesmente vir aqui porque a gente já aprendeu pra dar um detalhe legal vou clicar aqui nesse meu primeiro vídeo avançado posso vir aqui na borda arredondar um pouco deixar aqui em 20 posso fazer o mesmo pra esse daqui caso eu não queira só pra visualizar essa aqui tá arredondada e essa aqui tá reta caso eu não queira vir aqui novamente clicar avançado borda você pode clicar com o lado direito do mouse em cima desse elemento copiar e vir nesse próximo elemento aqui com o lado direito do mouse em cima dele e colar o estilo que ele vai fazer o mesmo processo de arredondar as bordas que eu fiz pra esse primeiro elemento isso vai funcionar de elemento pra elemento iguais então vídeo eu consigo copiar e colar o estilo em outro vídeo título eu consigo copiar o estilo e colar em outro título e assim por diante só vou dar um espaçamento aqui um pouco maior pra distanciar esse subtítulo pra esses vídeos então vou vir aqui na minha seção interna avançado a gente já aprendeu vou vir aqui no superior deixa eu colocar 50 é muito 40 não acho que 30 tá legal deu um espaçamento aqui um pouco maior e aqui seria o meu depoimento 1 meu depoimento 2 a gente pode colocar mais aqui por exemplo só duplicando essa minha essa minha seção interna se eu duplicar eu tenho aqui mais dois elementos a gente teria aqui essa seção com quatro elementos lembrando que como eu dei um padding aqui nessa de cima aqui também vai ser aplicado o padding se eu voltar aqui avançado eu vou ter os 30 aqui a gente pode zerar pra visualizar como é que fica tá melhor acho que tá legal assim e pronto terminamos aqui a nossa quarta sessão que seria uma sessão de depoimentos poderia até ter um botão aqui por exemplo esse botão aqui que a gente já aprendeu eu quero dominar o Google Ads deixa eu duplicar ele puxar posso colocar ele aqui ou colocar aqui abaixo dos meus vídeos posso colocar aqui ele não precisa ser grande desse jeito a gente pode deixar centralizado dar um espaçamento aqui um pouco maior vou vir em avançada na margem coloco aqui uma margem de 30 também e aí tem uma nova chamada aqui pras pessoas clicarem né todos esses botões interessante depois você vir aqui em conteúdo e colocar aqui o link pra ele ser direcionado pra página de check-out então finalizamos aqui mais uma sessão dentro aqui do nosso site então vamos pra mais uma sessão vou clicar aqui pra criar uma nova sessão novamente de duas colunas vou vir aqui na sessão em avançado a gente vai dar aqui um pad superior também de 80 um inferior também de 80 pra gente começar e depois a gente pode adaptar isso daqui vou vir em estilo tipo de fundo vou escolher aqui uma imagem de fundo vou pegar essa daqui que a gente ainda não utilizou vou inserir na mídia tamanho vou alterar pra preenchimento completo e beleza por enquanto a gente vai deixar assim e a medida que a gente for preenchendo com as informações aqui a gente vai alterando caso seja necessário essas configurações aqui da imagem e aqui no avançado do superior e do inferior pronto aqui a gente vai criar aqui novamente um título um texto e uma lista de íconos então o que eu vou fazer pra eu não ter que fazer novamente todo esse processo eu vou copiar o que eu já tenho aqui então eu vou clicar com o lado direito e o lado de cima do elemento que eu quero duplicar vou selecionar a opção de duplicar e vou puxar e arrastar aqui pra essa minha seção vou pegar aqui um novo elemento que a gente ainda não fez que é o de texto vou puxar arrastar e colocar aqui e por fim um novo elemento aqui de lista de ícones vou duplicar e vou levar pra lá pra eu não ter que ter o trabalho novamente configurar esses elementos então tá aqui do jeito que eu quero só vou agora alterar o conteúdo deles então aqui eu vou colocar saiba como vai como vai funcionar e aqui embaixo no meu texto também já deixei aqui preparado serão oito caos oito reuniões em grupos e ainda lá você vai aprender a dominar o google ads tá repetido aqui o google ads a fazer vendas todos os dias dominando técnicas de funície e vendas diretas para escalar de verdade sua operação vou vir aqui em estilo quando o texto faltará aqui para o branco e por fim a gente só vai alterar aqui esses nossos esse conteúdo aqui da nossa lista de ícones eu já deixei também preparada aqui a minha lista de ícones só vou alterar aqui o conteúdo então eu vou copiar vou vir aqui no primeiro vou colar deixa eu até excluir esses outros aqui para eu não me confundir então eu vou excluir todos e aí eu vou adicionando um por um eu copiei o meu segundo adicionar item colei uma vez que já está configurado não preciso configurar novamente só faço adicionar ali na minha na minha lista adicionar entre C outro V e esses últimos 3 aqui para a gente terminar essa nossa sessão pronto nosso último elemento entre C CTRL V pronto a única coisa que eu estou achando aqui se a gente recolher um pouco é que essa imagem aqui não está tão legal aqui nessa posição e aqui o espaçamento está muito grande então o que a gente vai fazer vamos primeiro vir aqui nesse meio na minha lista de ícones vou vir em avançado e aqui opa na margem superior vou dar aqui um menos 10 opa menos menos 20 vamos testar menos 20 aqui menos 20 acho que ficou melhor e aqui para esse meu para esse meu fundo aqui vou voltar vou colocar mais vou colocar 120 não sei se 120 no superior também fica legal a gente consegue visualizar melhor o elemento aqui mas o que eu vou fazer deixa eu criar logo aqui a minha próxima sessão para a gente visualizar aqui como é que ela ficaria uma sessão de uma única coluna mesmo vou vir em avançada aqui deixa eu colocar 80 aqui só para a gente colocar até mais só para a gente conseguir visualizar aqui vou colocar um espaço grande só para a gente conseguir visualizar a transição dessas duas informações então essa imagem aqui ainda está ruim então o que eu vou fazer vou voltar aqui na minha sessão estilo vou alterar aqui a posição dela talvez centralizada vamos ver como é que ficou ficou bem melhor agora do jeito que está a gente consegue visualizar aqui nessas informações e o nosso textinho aqui na direita também está bem legal mais uma sessão finalizada e vamos para essa sessão aqui embaixo eu criei essa sessão aqui só para a gente conseguir visualizar melhor essa anterior então deixa eu tirar esses 600 aqui que eu tinha colocado só vou desmarcar aqui vou colocar 80 no superior e 80 no inferior e para essa sessão a gente vai colocar um título exatamente igual esse daqui então vou duplicar esse meu título vou puxar arrastar aqui para baixo e aí eu vou colocar aqui por exemplo o que eu não quero destaque vou colocar e mais aí aqui dentro do destaque o que eu quero colocar a gente vai apagar esse aqui vou colocar bônus exclusivo opa botou o x aqui bônus exclusivos aí fora do destaque que por si só já valem o preço cobrado pronto ficou errado ficou errado aqui e mais bônus exclusivos que por si só já valem o preço cobrado vou pegar aqui um elemento de texto agora e aqui para dentro desse elemento de texto eu já também preparei aqui alguns alguns bônus vou colocar aqui 5 bônus vou copiar vou colar eu já trouxe aqui esses elementos nas cores que eu quero que ele fique de destaque então vou deixar do jeito que está só vou vir aqui em estilo e alterar a cor do texto de branco porque o que já veio aqui é de cinza eu quero que ele fique branco posso centralizar acho que centralizado assim ficaria fica melhor e por fim eu só vou colocar aqui um botão então vou copiar esse botão aqui que eu já criei vou duplicar ele vou puxar arrastar colocar aqui abaixo desse elemento acho que ele não precisa ter esse espaçamento aqui que a gente tinha colocado então eu vou tirar mas aqui acho que esse elemento aqui precisa de um espaçamento então eu vou colocar nele vou aqui numa margem superior colocar aqueles 30 e essa seção ela ficaria assim acho que ficou ficou legal pronto então vamos agora para mais uma seção vou clicar aqui para adicionar uma seção uma seção de uma única coluna nessa seção eu quero colocar aquele degradê que eu já criei aqui anteriormente então o que eu posso fazer lá direito do mouse aqui em cima dessa seção vou copiar e vou vir nessa seção que eu acabei de criar lá direito do mouse em cima dela e vou colar o estilo que ele vai trazer aquele degradê pronto dentro dela vou colocar aqui um título nesse título já deixei aqui um texto o combo mais completo do mercado vou centralizar ele vou vir aqui em estilo tipografia vou aumentar um pouco vou colocar aqui 50 50 tá legal e aqui na cor do texto eu vou deixar branco nessa seção aqui eu vou dar uma margem aqui um pad na verdade superior de 80 para essa seção de baixo agora que complementa essa eu vou criar uma seção bem parecida com essa você já vai entender porque que eu vou fazer isso vou criar aqui uma nova seção com duas colunas vou clicar com lado direito e mal de cima dessa vou copiar e vou colar o estilo nessa daqui para a gente conseguir pegar esse mesmo degradê vou tirar aqui apenas essa minha pad superior de 80 e vou colocar ela aqui no inferior de 80 já vou te explicar porque que eu fiz isso só vou vir aqui no meu avançado meu pad e vou tirar esse meu superior que tinha de 80 que quando eu copiei o estilo dessa ele trouxe junto dentro dessa minha aqui eu vou conseguir pegar uma imagem e colocar aqui e dentro dessa imagem aqui eu vou fazer o mesmo que a gente fez com essa de cada e deixar ela alinhada com a próxima sessão por isso que a gente precisava criar essa estrutura aqui com duas com duas sessões sem contar que aqui dentro eu quero colocar uma sessão interna e se eu tivesse feito esse processo com sessão interna eu não poderia colocar uma dentro da outra então tem esse esse detalhe aí então vamos primeiro terminar essa imagem aqui vou pegar ela vou escolher a imagem colocar essa daqui do celular vou inserir então aqui eu consigo vir agora na minha coluna clicar aqui na minha coluna avançada e zerar tudo para que ele fique encostado posso vir até aqui em estilo na minha imagem clicando na minha imagem posso vir aqui em estilo e diminuir um pouco da largura dela não precisa ser tão grande não aqui talvez eu posso vir aqui nessa minha sessão tinha colocado 80 no superior colocar 50 aqui no inferior para dar um espaçamento legal e agora sim trabalhando dentro dessa minha próxima coluna aqui eu já tinha colocado essa sessão interna eu vou excluir que ela vem com duas colunas vou excluir para que ela fique com apenas uma aqui nessa minha primeira sessão interna eu vou vir em estilo vou alterar o tipo de fundo vou colocar aquele preto que a gente já vem utilizando vou vir aqui na borda vou colocar aqui para desmarcar vou colocar uma borda aqui no superior de 30 então ele vai criar esse arredondamento aqui e eu vou colocar também aqui na direita vou colocar 30 ali na direita dentro desse meu elemento aí de sessão interna vou colocar um título puxar arrastar colocar aqui dentro vou colocar mentoria dominando o google ads só colocar o google aqui com gm mentoria dominando google ads vou centralizar vou vir em estilo cor do texto vou alterar para branco vou diminuir aqui um pouco deixa eu colocar 30 e tal do mesmo tamanho deixa eu colocar 25 vou só vir aqui nessa minha sessão interna aumentar aqui também um pouco dos espaçamentos vou colocar aqui superior de 20 e vou colocar aqui o inferior também de 20 acho que assim ficou legal o que eu vou fazer agora vou duplicar essa minha sessão interna aqui nessa sessão interna de baixo eu vou vir aqui para editar ela tipo de fundo vou colocar branco alterar para o branco vou alterar aqui essa minha borda em vez de ser 30 no superior e 30 na direita agora eu vou colocar 30 no inferior e 30 na esquerda eu faço essa curvinha aqui em todo o elemento aqui dentro a gente tem esse título que a gente não vai estar utilizando então deixa eu excluir ele logo vou pegar aqui uma lista de ícones vou jogar aqui dentro pronto essa lista de ícones eu vou alterar aqui deixa eu excluir esses dois e aqui nessa primeira aqui nesse meu primeiro eu vou colocar aqui bônus complementares e exclusivos aqui em vez de a gente estar utilizando esse checkzinho eu vou alterar para o mais então é só pesquisar aí por plus então vai aparecer aqui vou inserir então mais bônus complementares exclusivos deixa eu adicionar um novo item deixa eu excluir aqui vou duplicar isso para a gente continuar com o mais vou colocar aqui mais suporte exclusivo e diretamente comigo e vou duplicar esse para mais um colocar aqui no terceiro mais acesso vitalício aos bônus e aulas gravadas o que eu vou fazer vou vir aqui nessa minha sessão vou vir em avançado deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui uma margem na direita e na esquerda também de 20 para ele ficar um pouquinho afastado aqui vou alterar aqui também o conteúdo para a gente dar um destaque maior aqui nesses nossos elementos então eu vou vir aqui em estilo vou vir em ícone alterar aqui a cor do texto vou colocar laranja e o texto a gente pode deixar pode deixar assim mesmo pode deixar no preto acho que assim está legal por fim vamos para mais um elemento de título puxar, arrastar e colocar aqui dentro aqui nesse elemento de título eu já deixei preparado aqui também um código o que ele está falando aqui span estilo cor red para ser vermelho e esse s ele vai colocar esse cortado aqui então se você copiar do jeito que está aqui alterando só esse texto aqui de dentro você vai ter esse estilo aqui que seria na cor vermelha e com elemento cortado vou centralizar e vou dizer que era de 3.997 por apenas aí eu vou pegar aqui um novo elemento de título vou colocar aqui por apenas por apenas rs opa coloquei no lugar errado deixa eu puxar colocar aqui dentro eu estou tentando colocar ele aqui dentro e ele não está funcionando se esse bug acontecer o que você pode fazer você pode utilizar aqui o navegador então esse título aqui é esse que eu estou editando e eu quero que ele fique aqui dentro abaixo aqui da minha lista de ícones por exemplo ele vem para aqui para dentro e aí eu consigo não estou conseguindo alterar ele então venho novamente por aqui coloque ele aqui abaixo desse meu primeiro título que já estava aqui então está aqui por apenas vou centralizar estilo vou alterar aqui para o preto vou diminuir o tamanho colocar aqui 22 e aí eu vou pegar um novo elemento de título puxar arrastar colocar aqui dentro e aí eu vou colocar aqui 2.000 reais vou centralizar vou vir em estilo alterar a cor do texto para laranja e vou aumentar aqui essa tipografia para dar destaque aqui para o valor de desconto pronto feito isso vou duplicar aqui esse meu elemento de botão que eu já criei uma vez vou colocar aqui dentro também novamente não estou conseguindo colocar o que eu faço exatamente o que a gente aprende aqui uso o navegador coloco aqui dentro e aqui eu só vou alterar esse texto para garantir meu super desconto pronto terminamos aqui essa nossa sessão aqui aconteceu um probleminha quando a gente foi colocando esses elementos a nossa imagem ela subiu o que a gente vai fazer vem aqui na minha coluna clica aqui nela layout alinhamento vertical inferior e ele vai ser jogado lá para baixo de novo inclusive a gente pode até aumentar um pouco ela aqui para ficar do tamanho aqui desse nosso desse nosso elemento e assim ficaria essa sessão que a gente acabou de criar pronto mais uma sessão finalizada vamos para as últimas três sessões está quase acabando agora a sessão que a gente vai criar é uma sessão de depoimentos uma sessão bem simples também uma nova coluna uma sessão com uma única coluna vou vir em avançado superior 80 no inferior também 80 na esquerda pode deixar zero e na direita pode deixar zero também vai pegar um elemento de título a gente já tem até isso aqui eu posso duplicar e arrastar ele para aqui e para baixo colocar aqui dentro da minha sessão só vou escrever aqui depoimentos opa depoimentos pronto tirar aqui o caps log vou vir aqui e pegar um carrossel descer aqui um pouquinho a gente vai ter o carrossel de imagem vou puxar e colocar aqui abaixo da minha sessão de depoimentos e aqui eu vou selecionar os depoimentos que eu tenho já deixei aqui alguns prontos prints mesmo do whatsapp selecionei todos eles vou inserir na minha galeria a gente não está conseguindo visualizar eles por quê? porque aqui no tamanho da imagem está como thumbnail a gente vai deixar como completo ele vai trazer o tamanho mesmo real da minha da minha imagem slides a exibir a gente pode escolher a quantidade então aqui tem quatro fica melhor slides a rolar pode deixar padrão esticar a imagem deixa não navegação ele tem tantas setas como os pontinhos aqui embaixo e aqui ele mostra como é que seria o ícone dessa seta link nenhum legenda nenhum aqui em mais opções a gente marca essa opção aqui de lazy load acho legal vai melhorar no carregamento do site reproduzir automaticamente sim pausar quando passar o mouse pode ser também pausar com interação também é legal a velocidade de execução que ele vai ficar girando cinco mil milissegundos que seria cinco segundos também tá tá legal a gente só vai vir agora aqui no estilo no tamanho das setas a gente pode aumentar de mil deixa eu colocar alguma cor pra gente conseguir visualizar então as setas tá aqui ela tá na posição de dentro das imagens a gente pode colocar pra fora das imagens pra que a gente consiga visualizar ela melhor você pode aumentar o tamanho acho que trinta e cinco tá legal a paginação que é isso aqui tá fora também tamanho tá legal só falta a cor eu vou colocar aqui pro laranja a gente consegue visualizar e a cor ativa eu vou deixar o branco que a gente sabe onde é que ele tá e aqui na imagem que é isso que a gente tá a gente pode centralizar por causa dessas imagens que tem tamanhos diferentes o espaçamento a gente vai personalizar então ó deixar com vinte e aí a gente consegue ter uma dimensão melhor das imagens tipo de borda nenhum e o arredondamento também nenhum então essa aqui é a nossa sessão de depoimentos bem simples a gente pode até dar um espaçamento aqui um pouco maior deixa eu vir aqui nesse meu elemento de carrossel avançado pad colocar aqui um superior de trinta e aí tem um espaçamento legal pronto pra finalizar vamos criar aqui uma sessão do quem sou eu e umas dúvidas frequentes então uma nova sessão com duas colunas vou pegar aquele degradê que a gente já vem utilizando aqui então vou copiar o estilo dessa sessão aqui por exemplo e vou colar aqui o estilo dela pra ele trazer esse degradê vou vir aqui na sessão em avançado vou colocar oitenta no superior vou colocar aqui oitenta no inferior também e a gente pode ir ajustando isso depois depois eu vou vir aqui pegar uma imagem colocar ela aqui na direita vou escolher aqui a imagem da minha biblioteca essa aqui que a gente ainda não utilizou novamente eu vou vir aqui fazer um esquema pra que ela fique aqui acima então pra isso eu vou ter que acabar tirando aqui o meu pad então deixa eu tirar aqui o meu pad superior e o meu pad inferior vou vir aqui nessa minha coluna alinhar ela aqui embaixo a gente já aprendeu vou vir em avançado e apagar ela fica aqui e na minha imagem vou clicar vou vir em avançado e aqui eu posso dar uma margem superior negativa por exemplo de menos 100 e a gente consegue ter esse efeito aí né como é que ficaria assim dá um efeito legal que eu gosto então vocês podem estar utilizando também por fim aqui na direita aqui na esquerda na verdade a gente vai colocar o textinho do quem sou eu né então vou pegar aqui um elemento de título colocar aqui digitar aqui quem sou eu opa quem é esse nosso especialista né quem eu sou colocar aqui vou colocar na cor do texto branco a gente já aprendeu que a gente pode vir aqui nessa nossa coluna e alinhar no meio pra ele dar esse espaçamento tá aqui depois eu posso vir aqui no texto copiar colar deixar aqui eu também já deixei o textinho aqui falando um pouco sobre o Thiago pronto então vou apenas colar aqui vou vir em estilo e vou alterar a cor do texto para branco pra que a gente consiga visualizar melhor por fim colocar aquele botãozinho aqui o último CTA dizendo que eu quero dominar o Google Ads então vou duplicar isso aqui que a gente já criou vou pegar trazer ele aqui pra baixo vou colar e aqui o laranja no laranja não fica tão legal então a gente vai alterar a cor vou vir em estilo alterar a cor do texto vou colocar esse texto laranja e a cor de fundo vou colocar branco e a gente consegue visualizar melhor então finalizamos mais uma sessão acho que até pode dar um espaçamento aqui um pouco melhor deixa também em vez de deixar centralizado esse nosso botão vou deixar ele aqui alinhado à esquerda acho que fica legal também eu vou vir aqui nessa minha nessa minha coluna em avançado e vou dar um avançado aqui superior de 50 e inferior também de 50 mas pra isso deixa eu vir aqui nessa minha coluna layout alinhamento inferior e aí eu posso vir aqui com esse meu no meu na minha imagem e aumentar um pouco aqui pra gente subir um pouco mais o nosso nosso especialista aqui né vou até colocar mais menos 200 acho que tá legal assim pronto finalizamos mais uma sessão e por fim a gente só vai colocar aqui uma sessão de dúvidas frequentes então eu vou clicar aqui pra adicionar uma sessão uma única coluna mesmo avançado superior de 80 inferior também de 80 vou pegar aqui um elemento de título que a gente já criou pode ser esse vou duplicar vou puxar arrastar colocar aqui e vou alterar aqui para dúvidas opa dúvidas fre dúvidas frequentes e a gente vai usar aqui um elemento de acordeão pra poder fazer esse esse sistema aqui das dúvidas frequentes aqui ó acordeão posso puxar arrastar colocar aqui dentro e a gente pode ir ó clicando e abrindo fechando pra ver essas nossas dúvidas frequentes vamos logo estilizar aqui esse nosso acordeão deixa eu colocar aqui mais alguns pra gente visualizar como é que ficaria a gente vai vir aqui em estilo largura da borda a gente pode deixar do jeito que tá alterar aqui pra laranja essas divisórias o título eu vou alterar aqui a cor dele pra branco e quando ele tá ativo eu vou alterar pra laranja acho que assim fica legal e o nosso ícone pode deixar do jeito que tá que ele vai pegar padrão do nosso título a única coisa que alterar é o nosso conteúdo aqui que a cor do texto eu vou deixar branco então ele ficaria assim né essas nossas dúvidas sequentes fechadinho ele fica dessa forma e aberto fica dessa forma eu acho que ele não precisa ir de uma ponta ou outra então eu vou vir aqui na minha seção vou vir em layout e diminuir aqui um pouco esse box colocar 800 acho que 800 tá legal e agora o que a gente precisa fazer é simplesmente alterar o conteúdo aqui dentro então aqui a gente coloca o título e dentro o nosso conteúdo então por exemplo pra quem é o treinamento então eu coloco aqui pra quem é o treinamento e aí você coloca a resposta aqui dentro pra gestores de tráfego e donos de lojas virtuais que querem aprender a dominar o Google Ads qual a duração por exemplo desse treinamento aí você coloca a resposta aqui e o mesmo você faz para os itens a seguir os próximos itens nesse mesmo nesse mesmo estilo então chegamos ao fim aqui do nosso site a gente pode colocar aqui no final ainda uma seção de copyright então deixa eu colocar aqui adicionar colocar ela deixa eu deixa eu testar aqui se eu ver se no laranja fica legal ou se chama muita atenção colocar laranja pegar aqui um elemento de título mesmo colocar aqui vou centralizar e aqui eu vou alterar para Thiago Andrade 2022 todos os direitos todos os direitos reservados vou alterar aqui estilo pra cor branco e aqui na tipografia deixar um 15 não precisa ser algo que chama muita atenção nem algo muito grande acho que do jeito que está assim está bem legal pronto então atualizar deixa eu atualizar aqui a minha página para a gente visualizar como é que ficou aqui a página de vendas do Thiago Andrade essa mentoria dominando o Google Ads então nossa primeira sessão depois o nosso vídeo de vendas depois um textinho aqui a mentoria para quem é depois alguns depoimentos em vídeos depois como é que vai funcionar essa mentoria alguns bônus exclusivos o combo aqui mostrando o valor dando destaque aqui para esse valor maior depois aqui uma sessão de depoimentos que tem esse carro que fica passando sozinho depois quem sou eu e as dúvidas frequentes com o nosso copyright então a página ficou perfeita ficou muito bonita uma página muito simples de se construir eu tenho certeza que você que nunca fez um site antes consegue desenvolver essa página se você seguir esse tutorial certinho até aqui mas acabou aqui Gésio a página em si acabou o que a gente vai fazer a gente só vai adaptar ela para tablet e adaptar ela para celular pronto então vamos voltar lá para a nossa sessão inicial e a gente vai começar daqui de cima adaptando para tablet depois adaptando para celular você vai ver que uma vez que a gente faz para tablet depois para celular é muito mais rápido e se a gente construir bem na versão de desktop também as alterações para tablet e para celular vai ser bem mais tranquila então para a gente alterar as outras versões a gente vai clicar aqui embaixo modo responsivo então clicando aqui em modo responsivo vai aparecer aqui as opções para alterar para tablet e para alterar para celular sempre faça nessa ordem primeiro alterei para desktop depois vou alterar para tablet e depois vou alterar para celular não faça por exemplo de computador direto para celular porque depois quando você for alterar o tablet ele vai alterar o do celular também porque ele segue essa hierarquia então vou vir aqui em tablet e a gente vai começar alterando aqui o nosso fundo então vou vir aqui para vou começar alterando aqui esse nosso conteúdo que está muito grande então vou vir em tipografia alterar aqui o tamanho diminuir um pouco acho que 40 está legal vou vir aqui também nesse texto estilo tipografia colocar 40 também acho que dá até para aumentar um pouco mais tem 47 vou vir aqui nesse nosso botão também está muito grande aqui nos pads vou diminuir colocar 20 no superior 20 no inferior mas na direita eu vou colocar 40 testar 40 para ver se fica legal acho que 40 foi muito então vamos diminuir para 20 também para a gente testar acho que 20 ficou legal o nosso especialista não está aparecendo aqui então vamos fazer tentar fazer com que ele apareça então aqui em vez do superior esquerdo a gente pode tentar aqui superior direito e aí ele já já aparece então essa é a nossa primeira seção ficaria dessa forma que já está bem legal o nosso vídeo aqui se ele estiver muito grande na sua opinião você pode clicar aqui na seção vira em alto e diminuir aqui a largura 650 por exemplo ele vai dar uma diminuída legal acho que assim fica show vamos para a próxima seção ver como é que está visualizando está legal nessa próxima seção vamos vir aqui vamos já zerar isso daqui para a gente visualizar melhor assim já está bem melhor só vamos diminuir aqui um pouco desses conteúdos eu vou vir aqui estilo tipografia vou deixar aqui 30 e a gente vai diminuindo acho que 22 está legal esse nosso texto aqui também vamos testar aqui 18 18 está muito então vou colocar 16 acho que dá para ser 14 até está legal esse nosso botão aqui a gente vai copiar esse então vou clicar com o lado direito e o mouse em cima desse vou copiar e aqui nesse nosso botão eu vou clicar em colar só que eu estou tentando acessar o botão e não consigo por causa dessa imagem então o que que eu vou fazer já que eu estou com aqui uma imagem clicada vou desmarcar essa imagem aqui e ela foi para baixo e agora eu consigo acessar o botão então em cima desse botão lá direito de mão acima dele e vou colar o estilo para que ele fique bonitinho aqui também então seção aqui criada também vamos para essa próxima seção vou vir aqui nesse texto primeiro diminuir a sua tipografia achar aqui um 30 tá legal vamos vir aqui nessa nossa lista de íconos vir em estilo texto alterar aqui também a tipografia para 14 assim ficou melhor o nosso especialista aqui acho que tá legal desse jeito a gente pode vir aqui nessa nossa seção dar aqui uma margem inferior por exemplo sei lá de 80 e fazer aquele esquema de subir ele também vou vir aqui agora dar um menos 80 e a gente consegue fazer aquele mesmo efeito que tinha na versão de desktop né a gente consegue criar aqui também para essa próxima seção vou vir aqui nesse nosso primeiro título diminuir aqui a tipografia 40 tá legal vou vir aqui também vou diminuir a tipografia aqui em vez de 25 vou colocar 20 essa nossa seção aqui deve estar com 80 vamos diminuir também para tablet acho que 50 é suficiente 50 no superior e 50 no inferior aqui os vídeos a disposição acho que ficou legal então vou deixar do jeito que está o nosso botão também está legal então vou deixar do jeito que está pronto finalizamos mais uma seção vamos para essa seção vou começar diminuindo logo os textos aqui eu vou em estilo tipografia diminuir aqui para 30 esse nosso texto aqui a gente já está usando 14 vamos testar 14 tá legal aqui também a gente vai testar com 14 estilo texto tipografia 14 vamos visualizar aqui como é que está ficando essa imagem acho que talvez poderia ficar um pouco melhor então vamos vir aqui no fundo vamos vir logo aqui em avançado vamos ver em vez de usar 120 vamos testar aqui com 100 para ver como é que fica 100 superior e 100 inferior tá vamos ver agora aqui em estilo e aqui em vez de centralizado centro direito não testar centro esquerdo a visualização aqui já não ficou tão legal então a gente vai voltar para o centralizado como estava e a gente vai voltar aqui em avançado e vai diminuir então aqui em vez de 100 vamos colocar 50 e aqui em vez de 100 vamos colocar 50 e também dá para visualizar legal e ter um espaçamento legal aqui entre as margens próxima sessão novamente já vamos começar editando aqui em vez de 80 a gente vai colocar 50 no superior e 50 no inferior vamos vir aqui nesse texto em estilo e alterar aqui a tipografia para 30 pode ser até um pouco mais testar aqui 35 35 tá legal esse nosso elemento aqui também a gente pode dar uma diminuída testar 15 ou 14 que é o padrão que a gente vem utilizando o nosso botão aqui tá legal vou deixar do jeito que tá aqui novamente mesmo as alterações que a gente vem fazendo em vez de em vez de 80 no superior vamos colocar 50 aqui no inferior em vez de 50 como tá vamos colocar 20 acho que já dá um destaque legal aqui nesse texto também vamos diminuir em vez de 50 testar 40 ou até 35 35 tá tá legal aqui também a gente vai diminuir um pouco desses textos e automaticamente ele vai diminuir tudo os elementos que estão aqui então em vez de 25 vamos testar 20 aqui a gente vai alterar também pra 14 como a gente já vem utilizando eu vou alterar aqui pra 14 esses nossos elementos aqui também dá pra diminuir um pouco então vou alterar aqui opa 18 acho que dá pra ser mais colocar 20 esse daqui vou diminuir um pouco também vou colocar esse aqui 18 e esse aqui em vez de 70 vou colocar 50 e esse nosso botão novamente vai vir aqui em estilo zerar isso daqui vamos colocar 20 de todos os lados 20 de todos os lados ficou legal essa nossa imagem a gente pode aumentar um pouco caso queira acho que assim ficar 80 fica legal e terminamos mais uma sessão última sessão penúltima na verdade antepenúltima a próxima sessão é a sessão aqui de depoimentos posso deixar aqui com dois depoimentos também eu posso voltar aqui em conteúdo e slides exibir eu posso colocar 3 ver como é que fica acho que assim fica melhor o resto da disposição dos elementos tá legal posso vir aqui na minha sessão em vez de 80 seguir aqui com um padrão de 50 que a gente tá colocando no superior e 50 no inferior pronto próxima sessão a gente vai alterar aqui esse texto primeiramente alterar aqui a tipografia dele pra 14 que a gente já vem utilizando o espaçamento aqui tá muito colado então vou vir aqui diminuir vou colocar aqui na direita 10 e na esquerda também 10 aquele desencorte daqui esse nosso botão também vou vir em estilo vou colocar aqui 20 em todos os lados fica melhor e esse quem sou eu aqui ele pode ser um pouco maior né então aqui no quem sou eu vou aumentar aqui pra 40 pode ser do jeito que tá aqui acho que assim tá tá bem legal pronto última sessão aqui é a de dúvidas frequentes só vou diminuir aqui como a gente já vem utilizando 50 no superior 50 no inferior vou tirar esse da direita vou tirar esse da esquerda vou vir aqui na nossa sessão em layout vou diminuir ainda mais aqui esse nosso nosso boxe né 600 600 tá legal e aqui no texto novamente a gente vai alterar aqui o conteúdo pra a fonte 14 que é a fonte que a gente tá utilizando aqui por padrão pronto se a gente recolher aqui é assim que ficou na versão de tablet né essa nossa página de vendas feita a versão de tablet você vai ver que agora a versão de celular vai ser muito mais fácil de adaptar então vou vir aqui pra versão de celular feito isso deixa eu já clicar aqui em atualizar pra gente não perder isso que a gente já fez até agora e aqui na versão de celular talvez a gente precise fazer aqui algumas adaptações como por exemplo esse nosso background aqui de fundo a gente não consegue visualizar bem esses textos com essa imagem aqui de fundo então o que a gente vai fazer deixa eu voltar aqui pra versão de desktop pra explicar um pouco melhor isso eu vou duplicar todo esse background aqui então a gente vai ter dois deles e um ele vai estar visível para computador e para tablet e o outro só vai estar visível para celular como é que a gente faz isso esse primeiro aqui por exemplo eu vou clicar aqui nele vou vir aqui em avançado responsividade e eu vou ocultar ele aqui no computador e para tablet ou seja ele só vai aparecer no celular e para esse outro elemento aqui de baixo eu vou vir em avançado responsividade e vou ocultar ele apenas pra versão de celular e ele vai ficar aparecendo pra versão de desktop e pra versão de tablet vamos visualizar isso se eu recolher aqui esse meu painel esse meu background ele aparece aqui tanto pra versão do computador como pra versão de tablet e agora esse meu background aqui quando eu vou pra versão de celular ele fica visível e esse de baixo aqui é que fica oculto deu pra entender? porque eu faço isso? porque agora eu consigo trabalhar nesse background aqui sem alterar nesse daqui e sem alterar nesse daqui por exemplo eu quero colocar aqui uma sobreposição de fundo nesse meu background então eu posso vir aqui agora em estilo alterando aqui na minha seção posso vir em sobreposição posso colocar aqui uma sobreposição de fundo preto aqui por exemplo é a 70% de opacidade essa sobreposição de fundo ela não vai aparecer aqui na versão de computador aqui a sobreposição não existe você consegue visualizar pelo rosto dele aqui aqui tá bem claro quando eu vou pra versão de celular aqui tá mais escuro por quê? porque a sobreposição só está nesse primeiro background e não nesse aqui de baixo então a gente consegue trabalhar nesses elementos de forma separada vou diminuir aqui um pouco essa opacidade deixar aqui 0.6 por enquanto deixa eu vir aqui nessa seção em avançado a gente vai apagar esse inferior que a gente tinha colocado aqui vou colocar 400 aqui no superior e vou colocar 100 no inferior e a gente não tem o elemento aqui em cima do rosto do nosso do nosso especialista e apenas aqui embaixo mas com essa sobreposição a gente consegue visualizar bem os dois se a gente esconder o painel a gente consegue visualizar a sequência da página aqui bem bem legal como a gente já vinha construído e a gente consegue visualizar aqui ó que o nosso background tá legal a gente consegue ver o nosso especialista consegue ver o nosso título aqui o botão e o nosso vídeo também estão legais então vamos pra próxima sessão que essa daqui que a gente precisa trabalhar de modo que a gente consiga visualizar o texto aqui melhor né então o que a gente vai fazer novamente a gente vai precisar sacrificar aqui essa imagem então vou clicar aqui preta a sessão vou vir em estilo essa imagem tá aqui a gente pode mexer simplesmente na posição dela aqui e deixar ela totalmente fora da imagem pra ficar apenas o fundo preto de modo que a gente consegue visualizar aqui todo o nosso nosso conteúdo né como é que tá ficando a gente consegue ver todas as informações aqui né do nosso texto e o nosso botão fechou dando na sequência a gente pode até diminuir aqui um pouco em avançado né esse inferior aqui ó tem 80 posso colocar menor posso colocar aqui 50 fica fica melhor adaptado aqui pra celular pronto nessa próxima sessão não tem muito o que fazer só vamos dar uma margem aqui também avançado vir aqui desmarcar o pad vou colocar aqui um superior de 50 aqui no inferior eu não vou colocar mas eu vou vir aqui nesse meu especialista né e vou tirar essa margem negativa que a gente tinha colocado aqui porque aqui no celular não tem tanto sentido porque ele vai ficar acima aqui do meu do meu texto né então fazendo isso a gente consegue visualizar aqui ó o espaçamento que a gente colocou os textos já estão nos tamanhos legais porque a gente já colocou o tamanho 14 no tablet que já também é adaptado aqui para a versão mobile a gente só fez tirar aqui o nosso especialista de cima do texto pronto pra próxima sessão aqui sim aqui a gente precisa diminuir um pouco esse texto aqui porque a disposição dele não ficou tão legal então em vez de 40 30 já ficou já ficou melhor esse nosso texto aqui a gente pode diminuir também então em vez de 20 vou colocar 18 espaçamento que a gente tem aqui deixa eu apagar aqui na margem ficou mais encostado a gente pode colocar um 10 não precisa ser aqueles 30 que tinha antes e o resto dos elementos aqui dentro eu acho que tá tá legal só o botão aqui ó que não ficou não ficou legal então vamos alterar esse botão também clicar aqui nele em estilo vou vir aqui vou desmarcar tudo isso vou colocar 20 pra todos os lados acho que assim ficar fica legal outra sessão que a gente não consegue visualizar o conteúdo o que a gente faz a gente mata aqui essa imagem vou vir aqui em estilo vou vir aqui em posição colocar aqui centro direito pra que a gente consiga visualizar melhor aqui o nosso texto né pronto aqui acho que não tem muito o que alterar também não o espaçamento aqui em cima o espaçamento aqui embaixo tá legal vou deixar do jeito que tá e a gente vai pra próxima sessão aqui o espaçamento tá legal o tamanho da fonte eu acho que também tá ótimo só vou alterar aqui esse nosso botão vou vir aqui em estilo colocar 20 pra todos os lados como a gente vem já vem colocando né então sessão finalizada como eu falei isso aqui vai ser bem mais rápido né depois que que a gente já alterou pra tablet vou vir aqui nesse próximo elemento mesmo 35 deixa eu testar um 30 acho que não mudou muita coisa não então vou deixar 35 mesmo aqui nessa próxima sessão eu posso inverter essas duas colunas eu quero que essa imagem fique aqui embaixo e esse elemento fica aqui em cima então vou clicar aqui na minha sessão aqui em avançado responsividade e eu vou reverter as colunas no celular então ó fazendo isso esse meu elemento vem pra cá e esse aqui vem pra aqui pra baixo ficando certinho aqui com a próxima sessão né aqui os tamanhos acho que tá legal não acho que tá nada muito grande nem nada muito pequeno acho que dá pra visualizar bem então vou deixar do jeito que tá próxima sessão depoimentos aqui o texto tá grande tá até vazando aqui então vou vir em estilo tipografia colocar 30 tá legal aqui a imagem vai ser uma única imagem mesmo se a gente colocar duas vai ficar ruim de visualizar eu vou deixar uma única imagem mesmo não tem muito o que alterar aqui nessa sessão próxima sessão tirar esse nosso especialista aqui de cima do nosso texto né a tipografia o espaçamento aqui tá legal só precisa alterar aqui pra ele não ficar acima do nosso botão então aqui ó na margem cliquei na imagem vem aqui em avançado margem e vou zerar pra que ele saia de cima do nosso do nosso botão né na sequência dúvidas frequentes aqui acho que tamanho tá legal vou só ver quanto é que tá tá 50 vamos diminuir pra pra 40 e o nosso texto aqui também já tá bem adaptado então assim ficou o nosso site aqui na versão de celular também otimizado aqui personalizado pra celular assim ficou o nosso site na versão de desktop tá bem legal da mesma forma ficou adaptado para tablet então vamos visualizar como é que ficou lá de cima então aqui ficou também adaptado para o tablet e o celular foi o que a gente acabou de fazer por fim aqui é a versão de celular que a gente acabou de editar né então todo o nosso site está otimizado e está personalizado para as três versões tanto pra desktop como pra tablet como pra celular então vou voltar aqui pro meu painel vou atualizar sempre lembrar de atualizar e com isso a gente finalizou aqui a construção da nossa página a gente pode voltar aqui pra nosso painel clicando no hamburguer depois em sair pra onde você quer sair a gente pode selecionar aqui pra o dashboard aplicar clicar aqui que eu quero sair e a gente vai ser direcionado aqui para o nosso painel se a gente voltar aqui e atualizar o nosso site está concluído e adaptado para todas as versões e se você chegou até aqui se você chegou até o final desse vídeo eu tenho um presente pra você se você está assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado você acaba de ganhar um presente da escola de sites e que presente é esse é um cupom de 30% de desconto no nosso treinamento treinamento Zpro esse é um treinamento pra você que quer aprender a criar sites profissionais da noite pro dia mesmo que você nunca tenha feito um site antes na sua vida e se você quer saber mais clica no botão que tem aqui na descrição e utiliza o cupom ZPRO1 pra você ter direito e ter uns 30% de desconto no treinamento ZPRO lembrando que essa promoção só é válida pelas próximas 24 horas a contar do dia que esse vídeo foi lançado fechou? e se você gostou desse vídeo e desse presente deixa o teu like aqui se inscreve no canal ativa as notificações pra você ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo eu te espero na próxima meu nome é Gésio da escola de sites tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri